No ano de 99, eu fui campeão pan-americano de azul, mundial de roxa e brasileiro de marrom. No ano de 99. Então, em janeiro, eu fui campeão pan-americano de azul. Em julho, eu fui campeão mundial de roxa. Em setembro ou outubro, não me lembro a data que o brasileiro era entre essas datas, eu fui campeão brasileiro. Então, eu fui campeão do grande gilã de colorida, três faixas diferentes no mesmo ano. Então, isso diz o acelero que foi. Aí é que tá, né? Aí vira o ano. Eu sou campeão de marrom em 99 e sou campeão brasileiro de preta, peso absoluto em 2000. Então, de um ano e meio de azul, eu sou campeão na preta, ganhando os caras top da categoria. Então, vambora, meu irmão. Vamos abrir aí, porteira, número 100. Marcinho Reimunds no ar. Vai aí a galera aí, que tava esperando, mas não deu. Substituiu aqui, Cauã, hein, mano? Mas, enfim, meu irmão, é sempre uma honra, né? Tá recebendo, cara. E eu falo muito isso. Eu até ia te falar um negócio, eu vou falar em on agora aqui, que o Felipe Gerri tá me mandando mensagem, tá me mandando agora, antes de eu chegar aqui. A gente falou assim, pô, tô afim de fazer um podcast. Sei nem se eu poderia estar falando isso, mas já vou ajudar ele anunciando que vai vir aí um podcast do Felipe Gerri. Enfim, e ele me perguntando, pô, vale a pena? Você tem retorno? Eu falo, cara, financeiro nenhum. O vale a pena é outro. Eu pago pra fazer, na verdade. Mas o vale a pena é outro. E a gente vai ganhando uma responsabilidade de cada vez fazer melhor. Uma coisa que eu aprendi, quando eu comecei a fazer, na verdade, eu, assim, tirando a humildade de lado, eu fui o primeiro brasileiro a criar um podcast. Não tem flow, não tem ninguém. Se tu for ver, é 2016. Não tinha nem... Pra você ter uma ideia, quando eu comecei, a gente foi fazer um campeonato chamado Legend. Em Abu Dhabi. Eu, Comprido, Shaolin, Robinho, Soca. Teve uma galera. E foi quando, na semana que lançou o Facebook Live. Não existia live. Olha que loucura. Não existia. E a gente ligou a live e começou a conversar. E foi uma loucura. A galera pirou e tal. E aí eu falei, cara... Aí nego, resenha, resenha, resenha. Essa resenha foi maneira. Todo mundo comentando. Aí eu falei, cara, vou fazer o resenha Black Belt. Eu chamei todos os caras que participaram. Vamos fazer, vamos fazer. E eles falaram, não, não dá pra mim e tal. E eu fui fazer. Pra você ter uma ideia, até o cara da técnica ali pode falar. Nessa época, não existia equipamento pra isso. Não existia interface, não existia câmera, a câmera não conectava. Era uma loucura. Então eu tinha que fazer com a tela do celular. Era a única forma de fazer. E eu fazia tudo ao vivo. Que na época era o único jeito de fazer. E aí eu comecei a fazer. E eu aprendi nessa época que, cara, eu aprendi a coisa pra caramba. Era tipo assim, uma escola. Como é pra você, eu acho. Você aprendi pra caramba. O Gustavo falou isso também na conversa contigo. Isso aqui é uma faculdade de vida mesmo. E se você gosta... Porque o único jeito da gente estar aqui é gostando, né? Igual você falou. Não tem retorno financeiro ainda. Espero que um dia você consiga. Acho que é uma semente que você planta. Até pra você continuar fazendo. Mas é isso. Você aprende. Eu aprendi cada coisa. Uma vez, cara. E depois, tem pouco tempo agora. O cara do MMA hoje, ele fez uma entrevista com o Rickson. E ele me convidou. Falou, pô, cara, tu não quer participar? Eu falei, caralho. O Rickson. Cara, eu me arrepio até hoje. Falei, cara, eu vou falar com o Rickson. Caralho, vai ser o Rickson. E eu falei, Rickson, primeira vez que eu tô nervoso na vida. Eu não fiquei nervoso nem pra fazer MMA. Falei, cara, que honra. Caramba. Por quê? As minhas passagens com o Rickson são curtas. Mas o Rickson foi um deus pra nós todos nos jiu-jitsu. Ele era, tipo, intocável. Sim. Eu sempre tive acesso à família Gracie quase em toda. E o Rickson pouco, até porque ele morava em Los Angeles. Ele se envolvia pouco. Ele ficou um tempo afastado de competição. Ele dormeu em uma primeira competição. E aí, o cara... E as vezes que eu o encontrei com ele, ele me tratou com respeito e uma admiração. Que eu virei fã. Eu sou muito pouco fã da trajetória esportiva de alguém. Eu sempre tenho que conjugar. A trajetória esportiva tem que ser foda, lógico. E a pessoal tem que ser foda tão quanto pra eu admirar de um jeito de tipo, igual eu admiro o Rickson. Eu fiquei nervoso um dia. Eu falei, caraca, maluco. Aí falei pra ele, pô, e ele? Que isso? A honra é minha. Eu que sou. Então, é um cara que eu respeito e admiro. E esse dia, eu fiquei nervoso, cara, entrevistando o Rickson. Nunca fiquei nervoso pra lutar MMA. Nunca lutei nada na minha vida. Mas com o Rickson, eu fiquei nervoso. Um dia ali que, pô, fez... Então, mais uma vez, um podcast me proporcionou uma coisa de ter uma conversa com ele. E, pô, foi bacana. E aprendi com todas as pessoas que eu consegui. Bati um papo, né? Eu falo que eu fiz um FaceTime com o cara ali no... Pra mais gente ver. Mas é isso, né? Na verdade, é o que a gente tava falando antes também um pouco aqui, né? É uma conversa sem roteiro. Você ia estar conversando com qualquer um aí, provavelmente hoje, nessa hora, ali na praia. E essa intenção um pouco... Obviamente, a gente, às vezes, se aprofunda numa conversa, né, cara? E fica sabendo muito ali a visão da pessoa, né? Na verdade, quando eu comecei... Quando eu comecei essa ideia de fazer, foi aquele estalo. E depois eu falei assim... Aí, o que que eu fiz? Olha que história engraçada. É bom que esse bate-papo aqui... Eu tenho muita história aí, mas tá nada aparecendo os outros. Tá bem nova. Quando eu comecei, eu falei assim... Cara, eu fiz o que tu fez. Só que na época não tinha. Não tinha podcast. Falei assim... Deixa eu ler o que que tem na internet desse cara. Sim. Não tinha nada. Não tinha uma informação. Só tinha. Ele foi campeão em 98. Ponto. Eu falei... Caramba, cara. Como o nosso esporte não tem um jornalismo. Até porque o nosso esporte é muito novo. Ele nasceu e cresceu ali em meados de 80. Bem pequeno. Não falando da família Grês, que era uma outra história. Que eles começaram e largaram na nossa mão a partir de 80 dos outros. E na nossa mão a partir de 90, 2000 que a gente começou a criar. Sim. Aí eu falei assim... Cara, eu não consigo entrevistar o cara. Eu não consigo perguntar nada. Eu não faço ideia do que esse cara fez na vida. E caras que eu admirava. Shaolin. O cara que foi... Aí o que acontece? Eu fazia muita crítica à mídia do jiu-jitsu e faço até hoje. Hoje menos que... Bom, você vem aqui, bate um papo e deixa o cara falar sobre ele. Isso é interessante. Hoje melhorou. Hoje a gente tem acesso. Você pega um podcast do cara, você vê ele falando dele. Você vê os outros falando dele. Você vê os cortes. Então melhorou. Isso é mais um... Mas eu não tinha. Não tinha nada. Nada do cara. E eu aprendia com o cara. Falei, cara, que maneiro. Foi isso. Tu fez isso. O que tinha na minha memória era justamente isso. Cara, foi campeão 96. Cara, não sei o quê. Ou alguma passagem que eu tinha com ele. Então isso aqui vai ficar pra sempre. Todas as entrevistas que você já fez vai ficar pra sempre. E qualquer pessoa que falasse, cara... Aí acontece lá daqui 10 anos. Ah, fulano, isso, aquilo e tal. Aí eu falo, cara, vou ver esse cara. Aí procura, aparece você lá entrevistando. Então isso aí é uma coisa muito interessante. É, a gente vai deixando um registro eternizando, né, cara? Que não tinha. Antigamente era revista. A revista era bem minimizada, porque era uma revista. Não tinha como escrever. Até porque você escrever uma história de uma pessoa só numa revista não dá. Imagina de 20 lutadores que lutaram, ganharam, perderam. Tinha outras linhas editoriais como posições. Então era bem pequeno, bem curto. Então não dava pra contar a história do campeonato como era. Sim. Então a nossa mídia... E eu não tô criticando o jornalista que fazia. Eu tô criticando o jornalismo num todo. Era ruim. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de conhecimento, ou por falta de... Os caras que fizeram já fizeram um trabalho difícil pra caramba, pra começar aquilo tudo. Sim. Mas tem como premiar o cara, mas não o trabalho. Entendeu? Eu falo, pô, legal, o cara saiu do nada, o cara fez, o cara aconteceu, o cara isso. Tivemos também muitos problemas com bairrismo de academia, dentro das revistas. Então uma revista caia pra um lado, a revista caia pro outro. Aí eles tentam se defender, não, não caia. É nítido, você vê que caia. Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu. 25 anos competindo, com um alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir a pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Pô, sim. 19 anos competindo, com um alto nível. 20 anos competindo, com um alto nível. Então, colaboração de jiu-jitsu, pode fazer, em português, pro Brasil. Atribuição de jiu-jitsu, pois pode fazer, em português. Esse talvez seja um problema na mídia No geral E até por isso Esse tipo e o podcast É uma coisa um pouquinho mais Obviamente tem vários tipos Hoje esse negócio aqui cresceu Virou moda Então todo mundo faz Inclusive as grandes mídias tem seus podcasts Mas Voltando aqui para o nosso formato Um formato mais livre Você vai falar o que você quiser Vou deixar livre Para você expor E eu acho que é isso que é interessante Eu estava ontem com a Kira, a gente conversando Até falando um pouquinho da família Grace Eu falei assim, cara, é impressionante Até dentro da família Como é que tem visões completamente diferentes Sobre as vezes o mesmo assunto Eu não vou falar que um está errado E é ponto de vista Você consegue olhar A garrafa que eu vejo desse lado Tu vê desse Eu vejo uma coisa Tu vê outra Não quer dizer nem que tu está certo Ou errado E vice-versa Mas a Então, a família Grace Eu convivi muito com a família Grace Eu convivi muito com o Carlinhos Grace Eu morei com o Rai em São Paulo Eu tenho muitas passagens Com toda a família Grace Com o Roelha Com o Rickson Falei nem tanto Mas eu tenho muito Então, a família Grace Nada mais é do que uma família Normal Só que é uma família Que fez história Que transformou um esporte E a família Grace Sempre tenta É engraçado Quando você vive dentro da família Grace Eles têm os desavenças dele Chega alguém de fora Que não é íntimo da família O cara estava falando mal do outro Grace lá Ah, mas ele fez aquilo Aí chega alguém para aquele cara E fala O que é, rapaz? Está maluco? Meu primo É É igual a família Resolve em casa Dá a porta para fora Todo mundo é família Isso é legal Precisa proteger a família Então, por isso que eles chegaram Eu estava conversando com uns amigos meus Sobre isso A gente tentou achar uma família Que fez diferença no mundo E que perpetuou isso Entendeu? Tipo, como se fosse O Hélio E o Carlos Ter feito há tanto tempo atrás E hoje ter o Hyron Fazendo Não existe Nenhuma família perpetuou Ficou marcado por ter feito Mas os filhos não foram Os netos não foram Os bisnetos não foram Então É verdade É impressionante o que a família Grace fez Mas eles tinham talvez essa missão Eles já eram assim Eu acho que o Carlos Tinha essa visão lá em Mas eu acho que provavelmente Só ele De acreditar que estaria Isso é impossível de provar Mas eu acredito muito Que ele era visionário À frente do tempo dele O resto Também acho O resto cumpriu o plano O que foi passado Para a frente Nós somos Nós vamos É, mas eu digo até Pela questão Você vê Pela questão Até dos filhos Você tem que ter Eles tinham essa coisa Da reprodução Que é um lado até machista Eles queriam ter um homem Queriam ter um homem Uma porrada de filho Então assim Na verdade Na verdade Hoje Transformou em machismo Sim Por causa que as coisas mudaram Mas na época Lá Atrás Se você precisava Defender a tua família O seu Reino Você precisava dos homens Para ir para a guerra Sim As mulheres não conseguiam Ir para a guerra Sim Então não adianta Hoje É lógico que vão falar Que é machismo Mas na época Não Nós precisamos dos homens Para botar o nosso exército Na rua Não que eles desfaziam Da mulher A mulher tinha um outro plano Mas aí o tempo passou A mulher ganhou espaço A mulher começou a lutar Começou a competir Vem aqui Era campeã zona E a mudança natural Das coisas Ela quebrou Não é O machismo O Carlos Falou Não Mulher não pode Que eu não goste Não Mulher não gosta Porque ele Ele precisava de um exército Para abrir caminho Para hoje As mulheres poderem ser O que elas quiserem Sim Esse é o meu pensamento Tem gente que não concorda Está ok Isso é uma outra coisa Cara Se eu gosto de você Olhando assim Para esse lado E talvez Isso seja muito reflexo Inclusive do teu jiu-jitsu Eu acho que o jiu-jitsu Ele revela muito Quem a pessoa é Se você entende de jiu-jitsu De personalidade Se você vê ele Se você vê ele lutando Treinando Você conhece ele Se você vê ele falando Você conhece o jiu-jitsu Você falou exatamente Que eu consigo É Porque assim Eu vou voltar A gente talvez até Começar um pouco Da tua história Mas eu vou Eu vou dentro do meu Das minhas lembranças Porque se você está Você está falando Essa coisa Dos números Da bid E tudo mais Irmão Eu às vezes Até faço isso Por exemplo Porra Mas você não sabe Quantos títulos O pé de pano ganhou Meu irmão Não sei Porque eu também Não sei do Shaolin Não sei do Roller É muita gente É lógico Não vou lembrar Eu não vou lembrar Dos mínimos detalhes Os caras me perguntaram Ontem Ontem eu gravei Aquele Hora do Jiu-Jitsu Que chama Lá no canal do MMA Hoje E os caras Os caras mandam perguntas Para mim Eles querem ver Eu falando É mais ou menos isso Eles querem Minha opinião Sim E a gente usa aquilo Para dar uma informaçãozinha Falar Levantar a bola Dos caras Que estão No momento Ali e tal Aí eles perguntam Muito para mim Quem são os melhores Quem isso Quem é aquilo E aí começam a vir As perguntas Aí ontem foi perguntando Quem foram os melhores O top 5 Que não foram campeões mundiais Cara bugou minha cabeça Tem gente demais Que não foi campeão mundial Porque nasceu no ano errado Por exemplo No peso Pena Roller Os caras que nasceram Na época do Roller Prime Time Não conseguiram Porque ele era dominante É verdade O Roger Os caras não conseguiram Ser campeão Porque o Roger é dominante Então tem umas coisas E aí bugou minha cabeça Não consegui lembrar Um nome de primeiro Que eu falei Eu vou falar merda Eu preciso estudar Eu preciso lembrar E é uma loucura isso E não dá É cara Porque assim Aí voltando para aqui Porra Eu não sou um jornalista Eu sou um apaixonado Pelo Jiu Jitsu Sou um cara que hoje Eu vivo Boa parte da minha vida Conectado Ao projeto Jiu Jitsu É Mas Talvez Num outro aspecto Que eu acho que a gente Vai conversar aqui melhor Mas Então assim Eu não tenho todos os dados Mas também não quero Porra Falar uma merda aqui Às vezes pode passar A gente fica com medo De falar Eu falo assim A gente fala merda Mas não pode ser uma merda Que tira a tua certificação Mas não era isso Exatamente Então assim Indo para a minha lembrança E eu tive aí talvez Uma conexão até Contigo no sentido Porra Eu treinei com cabelinho Um tempo Não diretamente com ele Mas na época Clube Barra Brigadeiro A gente treinava junto E Porra E o cabelinho Era um cara da capoeira também Eu vim da capoeira Inclusive Meu Apelido dentro do dojo Era capoeira Uma galera me conhece Assim também E porra Lembro das porradas Mesmo Naquela época Muita taparia Porra Teve um dia Que a gente saiu na porrada Assim na academia Ele deslocou meu ombro Enfim E o cabelinho me viu ali Eu chegando Né cara E um pouco da minha trajetória Porque depois Quando ele saiu Ele virou árbitro Então volta e meia Ele era o árbitro Da minha luta É Então Então teve essa conexão E eu Quando você surgiu E foi muito rápido Assim De novo assim A lembrança que eu tenho na minha cabeça É o seguinte O timeline Surgiu um cara Se eu te falar o timeline Você vai se assustar Muito rápido Que era aluno do cabelinho E que meu irmão Começou a bater em todo mundo Se eu te falar o timeline Eu tenho Eu tenho hoje Volto Hoje Isso não pode acontecer mais Porque a BGF Criou uma regra De mínimo tempo Na faixa E agora Essa regra mudou Para campeão mundial Mesmo assim Faz o que eu fiz Impossível No ano de 99 Eu fui campeão Pan-americano de azul Mundial de roxa E brasileiro de marrom No ano de 99 Então em janeiro Eu fui campeão Pan-americano de azul Em julho Eu fui campeão Mundial de roxa Em setembro Em setembro Em setembro Ou outubro Não me lembro A data Porque o brasileiro Era entre essas datas Eu fui campeão Brasileiro Então fui campeão Do grande gilã De colorida Três faixas diferentes No mesmo ano Então isso diz O acelheiro Que foi E aí é que tá Aí vira o ano Eu sou campeão De marrom Em 99 E sou campeão Brasileiro De preta Pesa absoluta Em 2000 Então de um ano E meio de azul Eu sou campeão Na preta Ganhando os caras Top da categoria E antigamente E hoje ainda São pouquíssimas As pessoas Que fizeram Essa transição Da marrom Para preta Vencendo Porque é um Um gap É um abismo Porque tu pega a cara Eu lutei com o Leodal Nesse brasileiro O meu primeiro Pra ser Leodal Eu lutei com o Margarida Então são coisas Que você fala Pô, esse cara Tá na história O Margarida Fazendo história Vencendo tudo Mudando o jiu-jitsu Porque o Margarida É o cara que mudou O jiu-jitsu Para Essa coisa de finalização De agressividade Ele foi As pessoas acham Que eu Iniciei isso É Porque tem até uma Foi Foi método Diferente Ele ia na pujança De tipo Porrada E finalizar Para o cara No cansaço E eu ia Mais na guarda Sem parar Para finalizar Mas ele Foi o cara Que mudou Ele Ele que mudou Porque ele foi Antes de mim Eu já fazia isso Nas outras faixas Eu ia Com a determinação De acabar a luta Por finalização Ou por muitos pontos Eu não fazia Dois pontos E pô Tá bom Aqui E vou te explicar O porquê Que eu não sou assim É uma passagem Que eu tenho Com o Carlinhos Nesse Brasileiro de marrom Que eu te falei Foi meu primeiro Campeonato de marrom Eu ganhei o mundial De roxa E ganhei a marrom E fui lutar o brasileiro E aí Eu lutei Minha primeira luta De marrom Foi com o Ricardo Arona E o Ricardo Arona Já era campeão Do ADCC Então ele já Não sei se ele era campeão Mas ele já tinha passado Na seletiva O ADCC seria Depois disso Mas ele já era Tipo Lutava Os negócios Ele já era Foi a última luta dele O último campeão De marrom Daí ele pegou a preta Se eu não me engano Ele lutou um mundial E aí ele foi pro MMA Então eu lutei Eu lutei com ele E aí tipo O Arona Eu não sabia Quem eu era Eu era azul Em janeiro Nós estamos em agosto Em outubro Ele não tem nem como saber Nem se ele quiser saber Porque ele tava Num outro Num outro rumo Ele tava Já mais Já era um cara Renomado Mesmo o marrom Ele já era renomado Aí eu Eu entrei pra lutar Com ele Ele falou assim Vou esmagalhar Esses caras Todos na marrom Aqui E eu vou pegar Minha preta Isso era a cabeça dele E aí começou Ele veio pra minha guarda Ele pum Bum Não conseguiu passar Quando ele viu Eu tinha raspado ele Não tinha sido raspado Acho que A vida inteira E aí Nesse dia Alguém gritou Agora Segura E eu Minha vida Eu não sei nem como é Até hoje Eu não consigo segurar ninguém Ou eu vou pra lutar Ou eu perco E alguém segura Segurei Eu comecei a querer segurar Na guarda Porque o nego Pensou Ah O 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 Guarda Porra Ele vai segurar Vai ganhar 2x0 Vai chocar o mundo E aí eu Aí faltando pouco tempo Ele me raspou de volta Ele tinha feito uma vantagem Na passagem E me enganou de uma vantagem Carlinho me chamou no canto Na hora que acabou a luta Ele falou Vem cá Você vai lutar absoluto Tá E eu não quero Que você se preocupe Com o resultado da luta Eu quero que você faça Como você faz na academia Vai pra frente O que der Deu E eu finalizei todo mundo Depois disso E fui campeão Brasileiro absoluto Então aquele dia ali Ficou na mesma coisa Falei Cara Cada lutador Sem seu jeito Por exemplo O Arona Se cair por cima de qualquer um Ele vai segurar O Fábio Gorgia Era um cara que segurava muito O Amaury segurava muito Mas cada um tem seu estilo E eu entendi Que o meu Era fazer o cara se mover Fazer o cara abrir os espaços Pra eu poder chegar no meu jogo Então Daquele dia em diante Eu nunca mais segurei ninguém Então São Experiências que você vive Que vai transformando você Em quem você é Essa foi uma das passagens Foi um trauma pro lado bom Ele me chamou na hora Ele falou Vem cá Acabou Amanhã Ele falou Eu acho que foi no mesmo dia Ele falou Você vai lutar absoluto E eu não quero que você se preocupe Com como vai ser o resultado Eu quero que você lute Como você treina na academia Porque na academia Ele viu eu treinando E eu Embolando E me dava bem E foi isso que aconteceu Eu finalizei Todas as lutas Por quê? Porque eu me permiti Errar e acertar e tal E talvez Se eu tivesse tido Essa cabeça Antes Eu teria lutado melhor Eu não sei nem se ganhar Porque o Aron Era um cara Fora de série Mas Que Eu fiz a coisa Mais fácil pra ele Eu fiz com a minha cabeça Não é a minha cabeça Alguém gritou E eu falei Pô É minha hora Vou brilhar aqui Mas eu não sabia Eu tinha que ter treinado Segurar Pra poder segurar Alguém do nível dele Música 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 Falando desse teu outro lado Já que você tocou nesse assunto Porque assim O que que talvez exista Quando você Vai com tudo Por exemplo Vamos pro caso Exatamente do caso Lá com o Arona Beleza Se você não segurasse E partisse pra cima Poderia dar certo Ou não Mas também Mas era mais pro meu jogo É então Mas também Você poderia ter Pô Perdido no finalzinho Faltando 30 segundos Enfim Aquela história Tipo assim Pô Eu perdi porque eu arrisquei Se eu tivesse Mas já aconteceu isso contigo De acontecer Não porque Esse é o meu jogo Mesmo se acontecer Eu vou me sentir bem fazendo É porque não deu mesmo Mas eu não posso sair do meu jogo Pra querer entrar no jogo do cara Sim Então eu aprendi Que o meu jogo era esse Eu preciso estar sempre evoluindo Sempre indo pra frente Sim Se eu tô na guarda Eu tenho que passar Sim E se der errado Der errado Eu vou fazer de novo Mas esse é o meu jogo Se eu travar Não era o meu jogo Eu desempenhava muito ruim Então eu resolvi Falei Mudei Pum Deu uma chave Falei Não Agora o meu jogo é esse Se der bom Deu bom Se der ruim Deu ruim Mas deu no meu jogo Não no jogo do cara Ou de alguém Que eu não posso mudar o meu jogo Porque Alguém Ah vai É o que dá Não dá pra mudar o jogo ali Se eu De repente eu treinasse Ó Tu fala que tá com um cara Que não dá Tu tem que segurar Então vamos treinar a segurar Sim Porque aí você vai saber segurar Hoje você não sabe Você nunca segurou na vida Não vai segurar agora Que dá igual Tu nunca fez um golpe Eu chego pra falar Não não Tu vai fazer esse golpe aqui Tu fala Nunca fiz Tu não interessa Faz Não existe isso Você tem que treinar o golpe Tem que estar confiante Sim Vai fazer Bom Falando de confiança E voltando aí pro teu passado Você fala Já escutei essa fala sua Que assim Antes desse começo Que foi Avassalador Você não tinha Era um cara Talvez sem confiança Antes do jiu-jitsu Antes do jiu-jitsu Antes de começar o jiu-jitsu É uma conversa importante Porque eu acho que isso Acontece muito Então O meu apelido na infância Era chorão Eu chorava Os caras me sacaneavam Eu chorava Então eu Eu Porque eu não sei Mas eu era um cara Muito sem confiança Muito sem confiança Tipo Total Uma criança Tímida Uma criança Criança que eu tô falando Eu tô lembrando a minha infância Criança tímida Aí me tornei um adolescente tímido Sem confiança Inseguro Isso tudo Foi acontecendo E quando o jiu-jitsu Apareceu na minha vida Eu comecei a descobrir Que E eu falo isso Pra todo mundo Que eu posso Mas assim Cara Se você puder botar O seu filho no jiu-jitsu Coloque E eu vou explicar o porquê Não é porque O jiu-jitsu Vai transformar O teu filho Num atleta Que ele vai ficar Forte e sarado Isso aí Qualquer esporte Fará Se ele se dedicar Agora se você chegar Com a criança E falar assim Contar essa história Pra tu entender O meu filho Pequenininho Eu tenho quatro filhos Tem o Renan de 25 Tem a Clara de 18 Tem o Métio de 8 E a Ayla de 5 Esse de 8 Ele pediu Pra eu fazer Um aniversário Dentro da academia Que a gente tem Esse pacote Você traz teu filho Convida alguns amigos A gente dá aula de jiu-jitsu Faz umas brincadeiras E tem um pacote disso E ele falou Quero esse Aí ele convidou Algumas crianças Da escola Nesse dia eu fiquei Aterrorizado A diferença das crianças Que fazem jiu-jitsu E as crianças que não fazem De 8 anos As que fazem jiu-jitsu E as que não fazem A gente botou kimono E as que fazem Trouxeram kimono As crianças que não fazem jiu-jitsu Elas não conseguiam correr Elas não conseguiam se movimentar Isso é a parte atlética Isso aí Se eles fizessem qualquer autoesporte Eles teriam Teve duas crianças Que não conseguiram Entrar no tatame Pra fazer nada Porque o professor Colocou eles Pra fazer uma posição Com uma criança Quatro dedos maior que ela Pra uma criança Quatro dedos maior O cara parece um monstro Sim E todo mundo tem medo De uma criança grande Se eles forem criança Antes de fazer esporte Você olhava Cara, aquele grandão Da 305 Todo mundo tem essa E o jiu-jitsu Quebra isso O dia que você bate Num cara maior que tu Você fala assim É, agora acabou Agora vou bater no mundo Vou dominar o mundo Então quebra Já essa E ele começa a entender Que ele consegue E aí todo dia Ele começa a apanhar No jiu-jitsu E aí ele começa a ver Que ele no dia seguinte Ele consegue voltar E aí o dia que ele bate Nesse cara Ele descobre Cara, só eu manter Que eu consigo Então todas essas aulas Essas classes Essas lições Que você tem Durante a tua infância Te fazem mentalmente Muito forte Sim É claro que A gente tem uma coisa Na minha academia Que eu faço Que eu aprendi Até com o Gordinho Irmão do Gordo Que chama VIP It's a very important parent Os pais são muito importantes A gente ensina eles A como manter a criança no jiu-jitsu Como é que é isso Sabe o pai que vai dirigindo E fala Porra, que trânsito Que merda Tá A criança tá ouvindo Primeira coisa Ela fala Vou tirar meu pai dessa Sim São essas coisas Que você fala assim Porra, jiu-jitsu é muito caro A criança não precisa saber Da tua finança Então são São toquezinhos Que a gente vai dando Pro pai Que é o pai Eu dou aula De criança Há muito tempo Na minha academia Eu tenho um programa Enorme de criança Tem talvez 120 crianças Todo dia treinando Em idades diferentes E aí o cara O pai fala assim Vai lá Assina ele O jiu-jitsu Nos Estados Unidos É muito caro É bem caro É uma coisa assim Fora os esportes É uma coisa bem cara E o cara Vai lá Assina o cara O filho Cria uma expectativa Fudida E aí quando O pai vê a realidade Que é levar um filho Pra treinar Voltar Ele fica torcendo Ai tomara que ele Não queira mais Pra quê? O pai fala assim Porra, eu tentei Mentira, tu não tentou nada Quando o filho Chega pra tu E fala assim Ah pai A escola tá chata Filhão Sai da escola Não faz Por que fazer isso Com o jiu-jitsu Mas aí o pai Precisa entender O quão importante Se você acha importante Você hoje Acha que sua vida Seria melhor Ou pior Com o jiu-jitsu Hoje Depois de velho Se tirar o jiu-jitsu Da minha vida Seria muito melhor Não Isso é como O propósito Desse negócio É mostrar E eu não sou um cara 100% do jiu-jitsu Eu não tive uma vida Profissional de jiu-jitsu Eu competi, enfim Tive sempre envolvimento Mas viveu Vivi Mas porra Tive sempre também Um outro lado profissional Muito intenso E tenho até hoje E porra Porque hoje Eu mais falo Inclusive hoje Num outro ambiente profissional Amanhã mesmo Vou estar em São Paulo Uma parte do dia lá Vou dar uma palestra Eu vou falar sobre o jiu-jitsu Que não tem nada a ver Com o ambiente lá Mas Assim Da importância que esse negócio Teve na minha formação Então eu falo assim Para as pessoas Como é que você Explica o jiu-jitsu Na tua vida Eu vou te explicar Simples assim Eu antes do jiu-jitsu Eu não conseguia Cumprimentar as pessoas Falar oi A minha mãe falava Fala com a tia tal Eu botava a cabeça Na perna dela E fazia assim E hoje Se tu falar assim Você vai Você vai Agora Entrar ali E vai falar Para 3 mil pessoas Só PHD Eu entro lá Eu tiro onda com eles Aí tu fala Se tirar onda como Na minha cabeça Posso estar falando merda Mas eu vou estar Tão confiante Que eu consigo É igual Qualquer coisa Se tu me falar hoje Pô vamos fazer Eu falo Bora Aí tu fala assim Tu vai fazer bom? Não Mas eu vou fazer Eu vou dar o primeiro passo Eu vou ter essa confiança Então o jiu-jitsu me tirou De lá onde eu falei Com a cabeça No meio das pernas Da minha mãe Sem conseguir dar oi E hoje Eu tive um aluno meu Que ele era professor Da USF Que é uma universidade University of South Florida E é uma universidade grande E ele estava terminando PHD Ele é biólogo Aí ele me perguntou Se ele poderia tatuar O símbolo da academia No braço O braço é seu Vai ser uma honra Não tem problema E aí ele teve que se mudar Porque ele foi dar aula Em outra universidade Nos Estados Unidos Isso é normal Tu se forma em uma Sim E te enviam pra outra E vem o outro pra cá Isso é super normal E aí o cara chegou pra mim E falou assim Posso te falar uma coisa? Falei pode PHD PHD Ele falou pra mim assim Você foi o melhor professor Que eu tive na minha vida Falei para de calma Você nem começa com isso O cara provavelmente Teve mais de 500 professores Sim Na high school Na universidade Sim Pra ser PHD Não é fácil Em nenhuma E aí eu falei assim Porra Caralho Isso não quer dizer Que eu seja um bom professor Isso quer dizer Que eu fui um bom professor Pra ele Então isso é A diferenciação É que eu nunca vou me achar Um bom professor Porque um cara Se identificou comigo Ou outro Se identificou comigo E você manter A minha humildade Que eu sei Que eu tenho muito Que aprender E mais do que ensinar É aprender E eu até falo Que a gente tem No jiu-jitsu A síndrome do azul e roxa Que o cara vai te mostrar Uma posição Tu fala Ah eu sei Mas tu sabe essa O cara perde tempo Em querer ensinar Mas na hora E hoje o que eu mais tenho Quando eu venho aqui no Brasil É ter aula de jiu-jitsu Vou nessa academia Fico lá prestar atenção Detalhe Coisa que eu não fazia Quando eu era azul e roxa Eu achava que eu era fodão Então isso eu falo Que tem a síndrome do azul e roxa Então a dica que eu dou Eu falo Seja aluno Até o dia que tu precisar Ser professor Não queira ser professor Antes de você estar pronto Verdade É você falou Acho que várias coisas aí Acho que uma Fala pra cara Talvez não Mas não Eu vou te falar o seguinte Foi bom Você Ter sido O número 100 Pelo menos gravado A expectativa A expectativa estava Não porque acho assim Você está falando uma coisa Por exemplo Pra eu fazer isso aqui Eu tive que ter essa superação Como você está falando A confiança De colocar De ligar a câmera Eu não sou um cara de comunicação Também sou um cara Meio Meio tímido Enfim Então assim Porra Jiu-jitsu deu isso De dar o primeiro passo Né Porra Às vezes depois a gente descobre Que nem a nossa Não é o caso Sim, sim Mas a confiança de fazer De fazer De falar assim Meu irmão Eu vou fazer E vou me colocar Inclusive nesse desafio Esse desafio Me alimenta muito Né Semana que vem Eu vou fazer O meu primeiro Inglês Porra Meu irmão Eu Vou falar assim Caramba Vai ser outro desafio Né Porque eu não Fico conversando Inglês Eu sei Escuto muito Leio Estudei em uma escola Americana Mas eu não tenho Prática nenhuma Porra Eu não fico falando Aqui inglês Mas Porra É um desafio Né Então Isso realmente É uma ferramenta Que o jiu-jitsu Me provou Que me deu Eu cheguei Tu falou inglês Eu cheguei nos Estados Unidos Pra abrir minha academia Sem falar uma palavra Inglês Eu tenho um aluno meu Que é preto hoje Chegou na minha academia E falou Eu acho né Que na época Ele falou Quero assinar Peguei um papel Com o Renzo Dei na mão dele Outras coisas Que eu não entendi Ele assinou Hoje É faixa preta Meu Então Olha a confiança Que o jiu-jitsu Te dá Tu vai pra um país Que tu não fala a língua Abriu um business Que tu não conseguia fazer Mas eu falei Ah vou dar um jeito aqui É mole A gente do jiu-jitsu Sempre acha isso O cara que Que gera essa confiança Assim Se tu conversar O Renzo É Se tu falar com o Renzo Estou precisando De um cara Que o astronauta Faltou Tem que ir pro espaço Agora Mas isso é mole pra nós Já fui muito bom Ele vai inventar Um jeito dele Ficar confiante É impressionante E não é balela E não é que ele Tá fazendo parte Ele acredita 100% Hoje Se tu falar assim Pintou uma brecha Pra disputar o citoral Ele falou Rapaz Me dá duas semaninhas Que o bicho É confiante De um jeito E eu sigo a linha Dele Por mais que Possa não dar Lá na frente Mas o primeiro passo Alguém fala Tu é doido Não dá Tem certeza Se a gente apertar Um pouquinho Porra Mas o primeiro passo A gente sempre vai dar O jiu-jitsu Traz muito isso É E talvez o interessante Disso é a confiança Mas com humildade Ao mesmo tempo Exatamente Porque não é De você chegar e falar Meu irmão Eu ganho de todo mundo Eu sou o melhor É pelo contrário Você vai dar o primeiro passo Alguém vai chegar e falar Precisa treinar Precisa isso Precisa de que Aí tu vai falar Ih cara Aí tu volta pra tua realidade Exatamente E chega no meio tempo Mas a princípio Você vai dar o passo A frente Que é o que muita gente Não consegue Pessoa fala assim Vamos mudar de emprego Não Tá bom Cara não vou mexer Ah vou mudar Vou comprar uma casa maior Não Então esse medo Te trava muito Cara E o brasileiro E o brasileiro Talvez uma coisa importante Aqui pra gente Botar essa conversa Na mesa Aproveitando aqui Sua presença Até eu tava falando Com a Kira de novo Sobre isso ontem E tô inclusive escutando agora Uma conversa Com esse cara Que eu vou fazer o podcast Em inglês O Cameron Chain Não sei se você conhece ele Mas Ele Tava falando justamente Cara Eu falei assim Cara Ele fez uma comparação rápida Em média Uma mensalidade do jiu-jitsu Custa 170 dólares por mês Uma média Vai dar uns Vai dar uns 2 mil dólares por De 170 A 250 É o normal É enfim Vai dar uns 150 A 250 É uma média Que deu uns 2 mil 2 mil e poucos dólares Por ano Né O ano teu de jiu-jitsu Ele falou assim Meu irmão Isso é ridículo Pra o que você Ah então Isso é uma coisa que eu falo já Tá ganhando Eu quando falo pros outros Eu falo assim O cara fala assim Jiu-jitsu é caro Eu falei Irmão Se tu souber Quanto eu acho que vale Isso aqui Você cai pra trás Quanto eu acho que vale Que vai dar de retorno Pra pessoa Eu acho que vale 50 mil por ano O preço do jiu-jitsu Na minha cabeça Seria 50 mil por ano Dólares Esse é o meu preço E eu acho que tá barato Pelo que tu vai receber Só que é o mercado que manda Não é a minha cabeça Mas o que eu acho que vale É isso Sempre falei isso Mas Eu entendo Mas De alguma forma A gente tem que elevar Essa régua De alguma forma Eu acho que As pessoas Tem que começar a entender Isso Você puxou o Brasil Por exemplo Eu vou falar Vamos usar até o teu exemplo Ou outro exemplo Qualquer Você vê Tem pessoas que pagam Uma faculdade Às vezes uma faculdade Sei lá De falar de engenharia Ou de direito O cara é formado Naquilo ali Mas o cara não consegue Viver só daquilo ali Às vezes o cara Desvia o rumo Porque Porra Não deu Por vários motivos Às vezes não é nem Tanto culpa do cara Porque às vezes O jiu-jitsu salva Assim Porra O cara tem O cara Monta uma academia Ou enfim Ou vai trabalhar com o jiu-jitsu De alguma forma Vai lá pra fora E Acaba sendo Eu vou te contar Uma história Que eu tava conversando Eu tava conversando Com a minha esposa Ontem Sobre isso O brasileiro Eu não tô criticando O brasileiro não Eu tô Eu tô pontuando O que Uma forma que o brasileiro Pensa Porque a cultura Foi colocada Nele assim Sim Quando eu conheci A minha esposa É A gente começou a namorar E logo veio A oportunidade Na verdade Eu já Já namorava Aí pros Estados Unidos Muito tempo Já tinha certeza Que eu iria Não sabia quando Era um caminho Meio que Natural De um lutador De jiu-jitsu Naquela época Mas o meu Um pouco diferente O meu Não pôr dinheiro Eu nunca Eu nunca Eu não fui pros Estados Unidos Eu fui porque eu gostei Da cultura americana Eu Eu Admirava a cultura americana Então eu iria mesmo Que fosse pagar menos Que no Brasil Isso é A minha visão E aí Eu comecei a namorar A minha atual esposa A gente começou A possibilidade bem E tal Eu acho que Seis, sete meses Depois Pintou A data pra ir Já Falou Tem que ir agora E aí Eu cheguei pra ela E falei assim É Pintou a oportunidade Que eu te convidar Pra ir comigo Aí ela falou Ah Não sei Não sei Eu falei Eu sei que é muita coisa Pensa E depois você me dá a resposta Aí Deu uns dois dias Aí eu falei E aí Pensou Ela falou assim Pensei Não vou não Então tu tá terminando comigo Ela falou É Não é Eu falei E aí eu tive que explicar Pra ela Qual era A Porta que estava se abrindo Pra ela Ela conheceu Uma cultura Eu fiz uma lavagem cerebral Que tinha feito comigo As idas aos Estados Unidos De ver as coisas funcionando E eu convenci ela Aí eu vou te explicar Mas por que ela não queria Porque o sonho dela É o sonho de qualquer brasileiro Que é Fazer uma prova E passar E ter uma estabilidade Isso é a pior merda Que o Brasil inventou Isso é o câncer do Brasil O cara Ele Ele com Vinte e poucos anos Ele sabe Como ele vai morrer Ele já sabe A data Que ele vai parar De trabalhar Ele já sabe Quanto é Que ele vai ganhar Depois E ele não vai ter tempo Durante trinta anos Pra fazer merda nenhuma Na vida dele E ele não vai ter coragem Jamais De largar essa merda Isso é a pior coisa Que pode acontecer Pra um cara Você que tá aí Ouvindo E fala assim Cara, não passei na prova Graças a Deus Tu não passou E nem faz mais Porque a tua vida Vai estar Fadada Ah, mas vai ser bom Não sei, irmão Porque pode pintar Eu, por exemplo Tenho amigos meus Que viram Delegado Juiz Ou qualquer outra Profissão Que tenha isso Que olha a vida Do Renzo A minha A do Soca A do Gordo E fala Puta que pariu Poderia ter sido Essa merda aí Por quê? Não é nem que a gente Ganhe mais dinheiro não Mas a gente tem Uma liberdade Eu, por exemplo Agora vim Ano passado Eu fiz um cruzeiro De 17 dias Na Europa Agora No começo do ano Eu fui pra Bahamas E agora Eu tô 30 dias No Brasil Qual é a profissão Que vai te dar Essa liberdade? Então eu tô Aproveitando coisas Na vida Que se eu tivesse Se eu fosse juiz Porra, estaria preso Sim Fudido E olha que juiz Eu tô falando Topo da linha lá Que tem muita facilidade Sim Mas se você For um oficial De cartório Num tribunal de contas Alguma coisa Tá fodido Correndo da vida Vai ter dinheiro Mas tu não vai ter tempo Pra usufruir Essa porra nunca Tu vai ter 30 dias de férias Aí vai ter uma licença Outra aqui Mas tu sabe Que tu vai acordar de manhã Vai trabalhar Vai voltar Tu não vai ter tempo De gastar com teu filho Existem muitas pessoas Que o filho Às vezes Vai por um caminho errado Eu não digo nem De bandidagem De fazer coisa Mas vai por um lado Que não é o que tu queria Que teu filho fosse E aí as pessoas Viram pra mim E falam assim Porra cara Eu não sei onde errei E eu falo assim É mas na verdade Tu nem errou Tu nem tava lá Tu nem sabe Quem é teu filho Tu não conhece teu filho Sim Se eu te perguntar Quem é teu filho Se tu descrever teu filho Pra mim Às vezes eu dando aula Pra ele Eu sei mais Quem é teu filho Do que você Porque Ah não Mas eu tava provendo Mas às vezes Ele não queria isso Às vezes ele queria A sua presença Então Essa forma do brasileiro De Ah Passou pro correio Ou vai morrer no correio Passou pra casa da moeda Isso é um câncer Isso é uma merda Pra qualquer jovem E eu falo pra todo mundo Você quer dar um presente Pro teu filho Não paga nada Pra ele não Dá a chance De ele conhecer Outras culturas Pra ele poder escolher Qual é a que combina Mais com ele O que você pode fazer É ele ir morar Mas não é visitar a Disney não A Disney não te dá cultura nenhuma É você ir morar E viver ali 60 90 Seis meses Trabalhar Fazer um negocinho ali Pra você ver Como é que Aí você vai começar a comparar Cara Aqui é assim Lá é assim Cara Pessoal aqui é diferente Pessoal aqui fala assim Essa cultura Vai bugar a tua cabeça Tu vai falar assim Caramba O que é isso Aí tu pensa O que tu quer E não tem nada errado Com quem Tem medo E quer viver essa vida De burocrata Mas segura Ali beleza Pra mim não serve Se eu já soubesse Como a minha vida é terminal Tá na merda Eu seria depressivo Pra caralho Como todo mundo é aí Eu não Eu viajo Viajo pra caramba Com os meus filhos Viajo com a minha mulher Faço umas coisas Meio doida Na pandemia Fui pra Nova York No auge da pandemia Lá quando a pandemia explodiu Fui passear em Nova York Com a minha família Sabe quanto foi a passagem 56 dólares Pra Pra Um Dois Três Seis pessoas 56 dólares Ida e volta Tampa Nova York Pra seis pessoas Então Mas tu é doido É mas Eu tinha que viver aquilo ali Eu tinha que Que fazer Então É você tá falando cara Talvez Concluindo isso tudo aí Acho que a vida Ela é feita pra gente Viver experiências Né E essa Uma coisa que mexeu muito comigo Foi Foi a morte do meu cunhado Meu cunhado faleceu de covid Você falou agora Logo no comecinho A doença Ninguém sabia o que era Ele faleceu Se eu não me engano Em Em março De 2020 Bem no começo Ninguém sabia nem como tratar O tratamento que deram pra ele Como é que não sabe Hoje sabe um pouco melhor E ele E olha a história do meu cunhado Meu cunhado com 18 anos Foi ser soldado especialista Olha a cultura aí que eu vou te falar Ele foi soldado especialista da aeronáutica E com 20 Ele era A sargento do exército Acho que com 22 Ele casou Comprou o apartamento dele Cash Carro zero Cara todo certo A vida dele já estava planejada De que dia que ele ia parar de trabalhar Ele já tinha comprado uma casa Ele já tinha alugado o apartamento que ele era dele A vida dele toda preparada E eu a minha vida toda escaralhada Eu falo pro Renzo assim Eu falo Renzo Se nego olhar nossa história de vida O que que a gente era? Mendigo Dois mendigos A gente não tem muito É Não tem Planejamento A gente vive É bom ou não Mas Cada um faz do que tem Mas ele era tudo planejado Tudo Tudo certinho Tudo dele era planejado Sargento Já sabia o dia que ia se aposentar Porque ele começou cedo com 18 No especialista Tudo O que que aconteceu? Deus tinha outros planos Ele faleceu com 42 anos E aí eu falo assim Ih rapaz Deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui Então desde então Eu viajo mais Eu faço as coisas mais É claro que eu não sou maluco Pego o dinheiro todo Gosto todo E boto minha família na merda Não Mas eu arrisco mais Falou Vamos pra Nova York Não tem dinheiro A gente dá um jeito Então eu vivi Porque eu não sabia O que podia acontecer Eu continuo vivendo hoje Mais ou menos dessa forma Então Um cara que Começou a trabalhar com 18 Com 20 e pouco Estava casado Já tinha casa pobre Carro zero Tudo planejado E ele não teve controle Como é que eu vou ter controle Da minha vida? É claro que você tem que ter planejamento Claro Não estou dizendo pra não ter Mas você tem que ter um equilíbrio Dentro disso Não pode ser só E esse é o pensamento E ele queria largar O exército Porque ele já Ele já Ele não é mais um garoto De 22 anos Ele já não cabia Mais naquilo ali E nos Estados Unidos Aí eu aprendi essa cultura Dos Estados Unidos E tal E lá não tem isso Lá ninguém tem Estabilidade pra nada Pra sempre pra nada Você faz a tua estabilidade Lá a aposentadoria Eu falo pra todo mundo Aqui A minha mãe quando Minha mãe quando trabalhava Ela tinha um salário bom Aí hoje ela se aposentou Com um salário mínimo Por quê? Acho que foi mudança Ela perdeu o emprego É mudança Lá Ela Ela tinha esperança De se aposentar bem Lá atrás Nos Estados Unidos Essa esperança não existe Você já sabe Que o máximo Que você vai ganhar De aposentadoria Do 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 INSS De lá É 1.800 dólares Então tu já sabe Já não dá pra eu viver Eu tenho que correr atrás Então na largada Nego já te avisa Ó Corre atrás Faz teu plano de aposentadoria Ganha teu dinheiro Junta aqui Tira ali Faz o que tu quiser Mas tu já sabe Que não dá pra viver com isso Então O Militar Ele já vai sabendo Que ele já tem Um tempo certo de sair Aí o que ele faz Vai trabalha Proveno Abre uma empresa Então a coisa Anda Dessa forma Porque a cultura lá É assim Aqui não Aqui já te boda Na tua cabeça Que você tem Que pagar o seu INSS É Mesmo que se você For um autômano Quando você conhece Minha mulher Minha mulher pagava Eu falei Para Ela não Mas eu já paguei Doze anos Eu falei Vai jogar dinheiro fora O que tu vai pagar Daqui dia Tu nunca vai receber É porque é verdade Então colocaram isso Na cabeça do brasileiro De viver As custas do governo O governo não vai sustentar ninguém E se sustentar Vai tirar de um Para dar para o outro Então não tem jeito Não tem almoço grátis A coisa que eu aprendi na vida É que Não tem almoço grátis Quando ele falou assim Passagem de ônibus grátis Não é grátis Alguém paga Para você ter de graça Alguém paga um pouquinho mais Então não tem jeito Então essa cultura do americano De sair da largada Já falar Campeão Dá teu jeito Que ninguém vai dar para você não Já te faz Falar assim Irmão Eu tenho que dar meu jeito Eu tenho que dar meu jeito Já vou partir do princípio Que eu tenho que dar meu jeito Então lá não tem essa prova Que te dá estabilidade para sempre Isso não existe Nem no militar Nem ninguém Nem de nada Então tu tem que dar teu jeito Para viver Aqui Passou na prova Tu já para de trabalhar Tu já começa A Tu não tem mais uma performance Tu só Tem que estar lá de hora A tal hora Tanto é que você vai No Graças a Deus não tem que ir mais No Caixa econômica Tu chega lá O cara não olha para tua cara Não Porque ele tem estabilidade E está cagando Vai numa repartição pública Olha para tua cara Cara de bunda Lá nos Estados Unidos É Olhou com cara de bunda Sai e entra outro É assim que funciona Lá tem essa Essa facilidade De De Demitir Para poder Recontratar Quando você cria Uma dificuldade para demitir Tu cria outra Dificuldade para contratar Então Essa cultura É que eu me adaptei Na minha forma De pensar melhor Os Estados Unidos Eu sou empresário Nos Estados Unidos Eu tenho Oito funcionários Eu amanhã Falo para o cara assim Valeu irmão Está bom o nosso relacionamento Eu não pago um centavo Para ele Só pago as horas A hora Que ele trabalhou Até a hora Que eu mandei ele embora A hora Trabalhou até as cinco Recebeu Vai embora Aqui não Aqui tu fala Pô se eu mandar esse cara Embora Minha empresa falha Ele tem que ficar aqui comigo O que acontece Aí você fica empurrando Um cara ali Que está jogando O teu serviço cai A tua empresa cai E fica mais caro Do que antes Sim Então é Cultural Não é Não é tipo Aqui é melhor Lá é melhor Não, não É cultural Você tem que se adaptar A cultura Se você acha cultura daqui Tem gente que não se adapta lá Eu já vi vários indo e voltando Já vi vários indo e voltando Não se adaptou E está ok Cada um vai para o lado Que se sente melhor Falando Já que você tocou Nesse lado cultural É E você é um brasileiro Que hoje está Levando jiu-jitsu Para um monte de gringo Lá Né cara São as vezes A gente fala um pouquinho Sobre isso E tem até uma grande questão Que eu não sei Se você já até discutiu Isso em alguma conversa Sua Sobre essa coisa Do jiu-jitsu Agora está Virando americano Enfim Tem essa discussão Que porra Não é tão mais brasileiro Como é que você vê Essa visão Do quanto A nossa cultura Brasileira Tem somado E soma De uma maneira positiva Para esse negócio Na verdade Isso é Uma Uma leva De lutadores Que criaram Essa diferença Para poder aparecer Porque quando você bota Brasileira jiu-jitsu Os brasileiros Aparecem mais Tá Mas a minha experiência É que os americanos Adoram Aprender a cultura Do brasileiro jiu-jitsu A experiência De dia a dia Que eu tenho Eu tenho alunos Que aprenderam português Eu tenho alunos Que aprenderam a comer A comida brasileira Através Por exemplo Eu faço Todo ano Eu faço um churrasco Brasileiro Da minha academia Teve um ano Que tinha 280 pessoas Comendo picanha Farofa E os caras alucinados Então isso é uma forma De passar a minha cultura Para eles E não tem isso De tipo É claro que tem Pessoas e pessoas Em qualquer lugar Do mundo Em qualquer profissão Tem médico Bom, médico ruim Tem policial bom Tudo isso tem E tem pessoas Que são Não gostam De outra De outra Nacionalidade E pra mim Não muda nada Vou te contar Uma história De cultura Pra você entender Como os Estados Unidos Me mudou demais Hoje eu sou uma outra Pessoa Por ter vivido 30 anos aqui E 14 anos lá E desses 30 anos Que eu vivi aqui 10 foram indo Muito lá E ficando Um bom tempo Eu cheguei lá Com a minha cabeça De brasileiro ainda A minha cultura Estava enraizada em mim E eu admirava Pontos da cultura deles Aí um dia Eu tenho duas localidades De academia Eu tenho Duas academias São associadas Mas são duas localidades E aí Os caras Eu botei O meu irmão Que dá aula em uma E eu dou aula em outra E eu tenho alguns Estrutores que dão aula Lá também E aí Eu tinha um aluno meu Que chegou pra mim E falou assim Olha esse vídeo aqui E botou um vídeo De uma Essa história é engraçada Tu vai Olha esse vídeo aqui Eu falei Aí comecei a ver Aí era uma passeata De supremacista branco Gritando palavras De Ah Essas Babuziras Aqueles Aqueles Aí eu falei Pô, escroto Ele falou Não, não, não Tu não tá vendo Tá vendo esses dois caras aqui Não reconhece Eu falei Não, eles são alunos Da outra localização lá Eles dois E esse outro aqui Aí voltou e mostrou Eu falei Caralho Que absurdo Eu vou expulsar Eu vou ir Aí comecei a me avisar Ela falou Xiii Calma Não pode Por mais ridículo que apareça Eles tenham os direitos De se manifestar Aí eu falei Puta que pariu E aquilo me pegou de surpresa Eu falei Caralho Mas não é verdade É ridículo Pelo que eu acredito Mas No lugar que eu tô No país que é livre Eles têm o direito Aí eu usei o jeitinho brasileiro De educar eles Eu botei os hispanos E os negros Pra bater neles Todos os dias da vida dele Até eles ficarem lá Então foi a escola deles Só que Olha a minha cabeça De brasileiro Eu cheguei lá E são absurdos A cabeça do brasileiro Tem que ser um absurdo Não pode Não é porque eu discordo Que ele não tem o direito De fazer Ele não pode cometer crime Ele não pode Agredir Ele não pode Mas ele pode se manifestar Da maneira que ele pensa Pro pensamento dele Que é ridículo Pra mim Mas tem gente Que concorda com eles E eles têm o direito De se manifestar E aí eu vi assim Falei Caraca Eu tenho realmente Mudar A minha forma de pensar Se eu quero viver No outro país Eu não posso pensar Como brasileiro Nos Estados Unidos Eu tenho que pensar Como americano Porque eu vim pra cá Então Tu vai Passando por cada situação Que vai te moldando Através do Do dia a dia Que as coisas vão acontecendo E tu vai Caraca E agora Como é que eu ajo? Tem hora que eu fico Por exemplo Tem uma outra situação Eu O lugar que eu tenho Academia São dois prédios São algumas lojas Nesse prédio Se eu não me engano Tem duas Sete Cinco Mais três Oito Oito aqui Oito aqui Eu aluguei A minha primeira loja Nesse prédio Só uma Mil e quinhentos pés Eu não sei nem quando dá isso Em metro É pequeno Mais ou menos Cinco mil metros Mais ou menos Três Divide por três É Mas é Cento e poucos metros É duzentos metros É bem pequeno E aí Um cara Uma vez Antes de eu abrir Minha academia Eu ainda indo Para os Estados Unidos Voltando O cara Falou assim Para mim Você tem que tomar cuidado Quando você abrir sua academia Você é um expoente Você é um expoente do jiu-jitsu O cara que te procura na internet Ele vai ver uma coisa muito grande Ele vem com a ideia de que ele vai achar uma coisa muito grande E quando o cara Me falou isso Eu fiquei com aquilo na cabeça E aí quando eu vi o pessoal entrando na academia Eu via um olhar de decepção Sabe? Você sentia isso? Eu vou na academia do Roger Grace Chega lá É um tatamizinho Negócio O cara fala assim Se ele for na academia do Zé da Escova Ele vai falar Normal Academia normal Então eu comecei a ver aquilo No olho das pessoas E no começo foi muito difícil Eu me estabeleci lá nos Estados Unidos Porque eu não sabia gerir um negócio Eu sabia dar aula de jiu-jitsu Mas se você não tem cliente Você não dá aula Se você não sabe lidar com cliente E lá O atendimento ao consumidor É muito importante Sim Lá é assim Comprou essa garrafa aqui Pum Comprei Aí tu vai lá e fala assim Tá amassadinha aqui O cara fala assim Me dá aqui Toma outra garrafa Toma mais uma E aqui um papel Pra quando você vier aqui Porque o cara quer o cliente pra sempre Aqui no Brasil Se tu chegar lá e falar assim Ah irmão O cara fica até puto O problema é seu Você não vai Uma vez eu tive um problema com um sapato Que falou Não, agora ele vai pra análise Daqui a quatro meses Você volta aqui pra ver Então nos Estados Unidos O cara já bota Na precificação Fala assim A gente já tem aqui que trocar Já tem que dar Lá você compra uma coisa Se você quer devolver Você devolve Não tem motivo É um atendimento ao cliente diferenciado Sim Então o americano Tá acostumado com isso Você não vai botar um tatame Não vai tratar o cara mal E vai funcionar Então eu fiquei Com dificuldade na academia Durante quatro anos Quebrando pedra Pagando as contas mal e porcamente Aí eu fazia uma lutinha Dava um seminário Pra manter o negócio Viver uma vida bem Pouco dinheiro Mas lá Isso é possível Você ganhando pouco Você vive uma vida Razonavelmente confortável Eu morava num apartamento Que tinha a condição central Dois quartos Dois banheiros Varanda E eu pagava uma merreca Mas pra mim Vindo daqui pra lá Eu não era um cara rico aqui Então pra mim já era Eu já tava top Pra mim já era o top Eu já não precisava mais nada Da que aquilo Então eu consegui me adaptar bem E aí eu fui Dificuldade Dificuldade E aí eu comecei a aprender Ao negócio Aí Nessa vez que eu vi O olhar da pessoa Entrando na minha academia Decepcionado A loja do lado Tava vaga E o cara que alugava E eu fui pros Estados Unidos Na quebra Em 2008 Os Estados Unidos quebrou Eu cheguei lá em 2009 Tudo quebrado Eu não tava na quebra Tava no quebrado E o que não faltava Era a loja pra alugar Porque o país quebrado E aí eu assim E aí o cara chegou pra mim E falou assim Por que que você não aluga Olha como é que as coisas Acontecem no momento Eu com a minha lembrança Do cara Eu olhando pro cara E o cara desapontado Com a que ele vinha na academia E aí o cara vira pra mim Na porta Eu fechando a porta Ele falou assim Por que que tu não aluga Eu falei Cara eu queria muito Mas eu não tenho condições Nenhuma Primeiro que eu não tenho condições De pagar aluguel Segundo que eu não tenho condições De comprar mais tatame Eu não tenho condições disso Não tenho condições Ele falou assim Faz uma proposta Aí eu falei Porra eu vou fazer Pra dizer que não fiz Mas eu botei Umas loucuras lá Que era pro cara Não aceitar Ele falou Tudo bem No dia seguinte Quando eu fui abrir Pra dar aula Tinha uma carta demais Sua proposta foi aceita Eu virei pra mim Eu falei Nem fudendo Não vou fazer Não tenho condições Não tenho dinheiro Que não vai nenhum tatame Pra botar aí E comecei a pensar 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 Fiquei agoniado 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 Aí eu falei Quer saber Foda-se Morrer morreu Vou fazer Comecei E eu não tinha crédito Porque eu tinha acabado De chegar E quando eu fui pra lá Eu tirei o meu social Security Quando eu era do UFC Ainda Que eu tinha visto De trabalho do UFC Eu já fiz um cartão de crédito Pra ir começando A fazer meu crédito Era tudo planejado Só que alguém Pegou minhas informações E fez cartão de crédito Falso E fudeu meu crédito E eu não sabia Como proceder Paguei Então quer dizer Eu assumi a dívida Sim O que não era pra assumir Mas Ok E aí eu tinha um cartão de crédito De 300 dólares De 400 dólares Então eu comecei a pegar Tudo que eu tinha Comprei de tatame Todos os meus alunos Se juntaram Pra fazer a obra Começaram a pintar Academia Aí a academia Ficou Bem legal Onde é hoje Ficou bem legal Bem bonito E aí a coisa começou a andar A coisa começou a andar Começou a melhorar Começou a dar uma graninha Comecei a pagar as contas melhor Tudo funcionando Os alunos entrando O programa melhorando Eu aprendendo E a coisa começou a andar Aí o Quando foi em 2017 Aí eu já tinha o que? Oito anos lá As coisas já estavam andando O dono do pré Não o dono do pré Esse mesmo cara Que me ofereceu a loja Ele falou assim Ó O cara do prédio Vai vender o prédio Se você não comprar Você vai Ter que sair Porque o cara que comprar Vai querer Pode ser que ele alugue Pode ser que não Pode ser que ele aumente Falei Ah mas eu tenho contrato Até tal Só até tal Depois daí você vai ter que sair Você tem que Se eu fosse você Eu tentava comprar Falei Mas como é que faz? E aí eu entrei em contato Com o cara do banco E falei assim Pô tem como fazer uma reunião Porque eu fui fazer uma reunião Com o cara E eu já tava Na minha cabeça Eu já precisava aumentar Eu tava com o planejamento Vou comprar quatro lojas Vou alugar uma E vou ficar com três Usando Que esse aqui já me ajuda A pagar esse aqui E aí fui fazer uma reunião Com o cara O cara do banco Falei assim Ah não Legal Mas você é cidadão americano Eu falei Não eu tenho um green card Aí ele falou assim Não pode Não pode Porque isso é um programa Do SBA Small Business Association Que eles te ajudam Com juros mais baratos Dá umas molezas Tu precisa só dar 10% De entrada não 20% Era uma coisa O cara Trabalho com isso Muitos anos O cara foi meio que arrogante E aí eu falei pro cara Ah não consegui E tal Aí vendeu uma Vendeu a quarta Então já não podia Comprar mais a quarta Aí o cara falou assim Aí um dia Um cara falou pra mim Ah eu conheci uma mulher Que faz isso também Ela pode vir conversar contigo Aí eu falei Bom claro Seria bom Mas o cara falou que tal Aí a mulher foi No meu business Sentou comigo assim Na mesa Aí ela falou assim Me conta A sua história aqui Aí eu contei Minha história pra mulher Vim você falar inglês Tal Tal Ela falou assim Caramba Tua história é bonita pra caramba Vou te ajudar Falei Ah Aí ela ligou pro SBA Falou Não Green Card pode Não tem problema nenhum Aí começou a trabalhar Aí é um processo longo Esse de financiamento Pelo SBA Aí a mulher Pedia uns documentos Que eu falava assim Eu não faço ideia Que isso Ela falou Eu vou preparar pra você Você assina aí A mulher foi um anjo da guarda Final das contas Consegui comprar Três lojas Eu sou dono do prédio Das minhas três lojas Então ninguém pode me tirar De lá nunca mais Com o boom Agora da pandemia Que todo mundo quis Se você mandar pra Flórida A área se valorizou tanto Que hoje Se um cara quiser Abrir uma academia Do meu lado Ele um não tem espaço O outro ele vai gastar 20 mil dólares de aluguel Que é inviável pra Sim Pra você fazer um negócio Então a coisa aconteceu De um jeito Que não era Igual falou Se você tivesse planejado Essa porra Igual falou pro Renzo Que se a gente ver O nosso planejamento Dá pra ser medido No final Mas de algum jeito A gente faz as coisas Certas Pra ajudar as pessoas Que a coisa vira Pro nosso lado E aí Consegui Consegui comprar a loja Por que eu contei essa história Não é pra dizer Que eu vou comprar a loja Aí eu vou voltar Lá atrás Da cultura Que a gente tava falando Um dia Eu chego lá No meu prédio Eles estavam deixando Muitos carros Dormindo lá Van Tava meio feio Aí os caras fizeram Uma reunião Falaram Vamos tirar Vamos rebocar Aí um aluno Me falou Cara Tão rebocando O carro da tua filha Aqui Aí ele parou assim E não deixou rebocar Aí eu cheguei Eu parei e tal Liguei pra polícia Aí cheguei lá A polícia Falei Porra Eu sou o dono Meu papel Aqui Eu sou o dono Aqui Aí o cara Falou assim Não, não Você é o dono Do prédio O parking lot O estacionamento É da associação De donos E o cara Que tá Rebocando Tem um contrato Então ele vai rebocar Se tu não tirar Tu vai ser preso Aí eu falei Caraca Fiquei assim Mas eu sou o dono Aí liguei pra mulher A mulher resolveu Tirou o carro Mas são coisas Que aqui Tem o negócio Da carteirada Sim Lá não tem O cara só falou assim Se você não tirar Agora Você vai ser preso Eu falei Mas tô no meu Estabelecido Eu sou dono Mostrei pro cara Não, não Você é dono Da sua loja Do estacionamento Tem um cara responsável Que deu direito A ele A rebocar Então você tira Que você vai Ser preso agora Então são coisas Que você vai Até hoje Isso foi pouco tempo Um ano atrás Então você vai Então você vai se adaptando Ao jeito americano De ser O americano Tem direito A propriedade Que ninguém pode A polícia Não pode entrar Na tua casa Sem a tua autorização A não ser Que ele tenha certeza Que esteja acontecendo Um crime Sim O polícia Lá nos Estados Unidos Olha que engraçado Ele não pode te parar Na rua Se ele desconfiar De você Ele tem que ter Um motivo real Ele não pode Lugar pra tu Esse cara tá estranho Não, não Ele tem que ter Um motivo real E o que que acontece Quando tem um erro desse Por exemplo O policial te parou O policial te perseguiu Te bateu Te prendeu Você processa a polícia A cidade E você ganha Uma grana preta Aqui se acontecer Com isso Contigo O cara vai falar assim Não faz mais não Tu apanhou Tu foi preso Mas ele tá liberado É assim Então esse tipo de coisa Você vai se adaptando Sim E gostando ou não Tem gente que fala assim Ah não Eu gosto de ir do Brasil Volto ao Brasil Ou então eu fico lá Mas essa coisa cultural É As pessoas são O que elas vivem Sim Você é o resultado Dos teus encontros Da tua vida inteira Sim Todo mundo que passou Pela tua vida Tem um pedacinho em você Pro bem E pro mal Sim Então a gente Se a gente cercar De pessoas boas A tendência É que você seja De acordo Mas acontece De você achar Que por exemplo Você tem Eu era moleque A minha mãe falava Ah não anda com fulano Não sabe de nada Ele é malandro Ele é isso Mas eu sei que ele é Não Mas tu tá absorvendo Dia a dia As coisas que ele vem passando Então a cultura Eu falo Quer dar um presente A teu filho Deixa ele só conhecer A outra cultura Aí ele decide Se ele achar Que a cultura dele Mas ele volta diferente Quando ele conhece A outra cultura Ele volta diferente É Esse aspecto cultural Com certeza Ele afeta muito E como você falou Ele vai descendo De camadas Camada de país Tem camada de região Tem camada de estado Tem camada de comunidade Você vai descendo Em camadas Mas Tem uma coisa Que acho que a gente viveu Ali muito próximo A época Dessa jornada Do jiu-jitsu Que Estava acontecendo Ali Uma época De amadurecimento Nos anos 90 Do jiu-jitsu E essa atmosfera Ela Foi também Fez parte Eu acho que Vieram outros Eu falo muito Isso aqui também Na conversa Vieram outros Que pavimentaram Um caminho pra gente Mas naquele momento Também acho Do jiu-jitsu Foi muito importante Um momento De amadurecimento De provação De provar Pro mundo Que aquilo ali Realmente era uma arte Não só eficiente No combate Mas Porra meu irmão Isso tudo aí Que você Inclusive já falou aqui A verdade é que Cada época É uma época O que aconteceu lá atrás Não caberia hoje Sim Mas o que faz hoje Não caberia lá também Então eu acho Que tudo que aconteceu Foi importante Pro bem Pro mal O bom O ruim Mas foi importante Pra gente estar aqui Podendo falar disso hoje Sim As pessoas falam A gente A gente brinca muito Quem conhece o Ryan Brinca muito Fala assim Porra se o Ryan Fosse vivo Mas o Ryan Já não caberia hoje Na sociedade Sim Não o Ryan Pessoa Mas o estilo Ryan Grace de C Que é eternizado Tolerância zero Essas coisas Não caberiam muito Hoje No mundo de hoje Sim Então cada um viveu Da forma que viveu No tempo que viveu Porque tinha Um propósito Sim Entendeu Então você vê Tu vê O que o Carlos E o Hélio fizeram Que eles iam Botavam no jornal Vou pagar Quem pagar Então isso é uma coisa Que foi necessária Lá atrás Pra mostrar pro mundo O que que é Sim Aí depois eles mudaram Depois veio O UFC Depois veio O Vou contar uma história Essa aqui Todo mundo sabe Eu conto Mas como é outro Ouvinte aqui O Carlinhos Grace É um dos maiores Responsáveis Pelo Jiu Jitsu Se o que que é O Jiu Jitsu Que eu digo Jiu Jitsu De praticante Não estou dizendo Jiu Jitsu Do amante do UFC Não não Dos praticantes Que é muito maior Do que amante do UFC Tá Pra você entender O Mundial Master É porque a gente não tem Esses números oficiais Mas provavelmente É o campeonato Maior do mundo De qualquer esporte São 8 mil atletas Competindo 8 mil A Olimpíada Ganha Provavelmente Porque São todos os esportes Mas um esporte Eu acho que não existe Um campeonato Que contempla 8 mil atletas Competindo no mesmo campeonato Isso é um machismo meu Mas se alguém quiser Procurar aí De ajudar a gente Mas A história engraçada Eu Conheço Os caras Que são responsáveis Pela criação Da IBJJF Que é Essa Eu acho que é O maior Legado Que o Carlinhos Deixou Deixou E vou explicar O porquê Quando teve o primeiro Mundial Em 1996 Os caras Fizeram o campeonato O Carlinhos Falou assim Irmão Chega aí Você sabe disso Faz aqui um campeonato E os caras Fizeram o campeonato Daquele jeito Porque tinha Carson Os caras Tudo Na época Era tudo porrada Resolviam a porrada O cara Não podia nem pedir Para o cara Porra Não tem como Cala a boca Era muito difícil Organizar um campeonato Ninguém aceitava nada E teve momentos Inclusive De várias federações Querendo ser a principal Boicote de academias Para lutar Do Carlinhos Isso Um pouquinho depois Mas quando começou Na verdade O primeiro brasileiro Ele foi feito Pelo Dedé Pedreneiras Ele era o dono Da ideia Só que A merda era tão grande Que ele não quis mais Aí o Carlinhos Voltou a fazer E nesse mundial Olha o que aconteceu Fato Que o cara me contou O cara que vivia Não é fofoca De quem viu não O cara falou assim Que eles estavam fazendo O campeonato Quando acabaram Eles falaram assim Cara nunca mais Isso aqui não dá Para fazer E o Carlinhos Vira assim Tu viu como é que foi Vai chegar um dia Que nós vamos ter campeonato Em todos os continentes No mesmo dia Os caras Por não desrespeitar o mestre Esperaram ele sair Falaram Isso aí está maluco Pode internar E há pouco tempo Atrás aconteceu Então O que que faz O mundo O que que faz O mundo Girar Esse dia eu estava Conversando com o meu filho Isso É o sonho E o sonho Vem de que? De visão E o cara O Carlos de Grecia Teve a visão Lá atrás De que a família Grecia Dominaria o mundo Dar-lhe outros Só que Só ele mesmo Acreditava nele E anos depois O Carlinhos Teve a visão De que aconteceria Uma coisa 20 anos A frente E isso são pessoas Visionárias Que fazem a coisa Acontecer Porque Nem todo sonho Vira realidade Mas nenhuma realidade Começa sem o sonho Se você não sonhar Você não faz Porque se você não Tiver a visão Não andar pra frente Não seguir aquela Diretriz E foi muita dificuldade Cara Aí o dia de grecia Até chegar Aí hoje As pessoas falam Ah os caras ganham Muita grana É peraí Mas Quando os caras Dormiam no chão Do hotel Sete num quarto Ninguém estava lá junto Então eu sou Eu sou um cara Que eu tenho liberdade Tanto pra apoiar Quanto pra criticar Eu Eu Meus alunos lutam A BGDF Eu não Apoio nenhuma Outra Federação Só apoio eles E tenho críticas Ferrenhas A eles E eu sou o cara Que posso Porque eu não tenho Rabo preso Eu não tenho Problema Eu sou amigo deles Mas sou cliente Critico quem tem que criticar E apoio Quem tem que apoiar Elogio quando merece Critico Então eu tenho liberdade Os caras não tem O porquê Tem um cara que Porra Tem rabo preso Que pede favor Eu não peço favor nenhum Peço que tem que ser feito Ou que não é pra ser feito Às vezes Às vezes eu Perco um prazo Falar Irmão dá pra fazer Se não der Toda beleza Não dá pra fazer Tudo dentro da legalidade Da normalidade Então aí tem a história Maneira No Panamericano Com a minha esposa Minha esposa era faixa marrom Na época Hoje ela é faixa preta E lá eles Fizeram o seguinte No Panamericano Já na Califórnia Lá embaixo No chão Só podia ficar Faixa preta Com a carteirinha Se você não tivesse Carteirinha da BGF Você não podia ficar Lá embaixo E aí Cheguei lá No campeonato Aí entreguei Minha carteirinha Aí minha mulher falou E eu Você é arquibancada Ah tá Subiu Foi pra arquibancada Onde estava todo mundo Aí eu tô assim Aí ela começou a gritar Da arquibancada Ei Eu falei Oi Aí ela falou assim Mas a mulher do gordo É a mulher de não sei quem Tá lá Falei Ela é só a mulher do gordo De não sei quem A minha mulher vai ficar Na arquibancada Porque eu não vou Eu não vou abrir A exceção pra mim Se eu não vou abrir pra mim Então Aí tá escrito lá Não pode entrar aqui Eu não entro A nego Não, mas pode Falei Não Eu não entro Eu tô vendo que não é pra entrar Então eu tenho essa E não importa Eu falo pros meus filhos Todos os dias da vida Que eu posso O certo é certo Ainda que ninguém Esteja fazendo E o errado é errado Ainda que todos Estejam fazendo Então eu falo isso Todo dia com meus filhos Não é porque tem gente Fazendo o que você vai fazer E é porque não Tá fazendo o que você não vai fazer Então Sempre Correto Ah não dá pra isso Não Não dá O que é que é pra fazer O certo é certo Então Eu sempre Tô Batendo nessa terra Com a BGDF Eu tô lá Tudo correto Não peço favor Não peço vantagem Então eu posso lá gritar O juiz Ah E eles me respeitam Por quê? Porque eu criei Essa doutrina De respeitar as regras Tem regra Mas aí é o seguinte Regra tem que ser pra todo mundo Sim Regra não pode ser só pra mim Então eu já tive várias brigas lá Uma briga dentro De brigar pelos meus alunos Pelos meus direitos Então Essa é a minha linha Então Não importa se é minha mulher Se é meu filho Uma vez Uma vez A gente tava no europeu também E no europeu também Não podia E aí tá Hyron e Renan Lá embaixo Mas não porque eu coloquei Porque eu jamais vou colocar Eles já sabem disso E aí o Aí o Não sei quem Não sei quem veio falar Com alguém E aí vieram falar comigo Aí eu falei assim Eu falei Justo Vamos tirar Mas vamos tirar todo mundo ali Fulano de tal Que é juvenil Fulano de tal Vamos lá Eu ajudo a tirar o cara Aí o cara falou Não Então Eles lá Dá uma camisa de staff Pra eles Eles ajudam Eu falei Problema de vocês Mas a regra tem que ser Pra todo mundo Se o O meu filho Por mim Ele não vai estar lá Mesmo que todo mundo Mas ele Ele entrou por conta dele Por conta de Hyron Mas Hyron é Bem Influente na parada E aí Eles entraram Mas Quer que eu tire ele Eu tiro ele Mas eu vou fazer Vou fazer um favor pra você Vou tirar todo mundo Que não é faixa preta Porque tem As cara Pô Que quebra a gente Eles são famosos Eu falei Problema de vocês Eu tiro os famosos todinho Quer? Aí eles não querem Então Pra mim O certo é certo Errado é errado De qualquer forma Então eu tô sempre Batendo essa tecla Pra mim não tem Pra mim é certo Pro outro é errado Não E as vezes o nego Fala assim Cara tu é maluco Tu tá brigando Pelo aluno dos outros Não mano Tô brigando pelo que é certo Tô vendo a sacanagem ali Eu chamo lá Briga o cara Fala tu é doido Como é que você faz isso? Tu vai se indispor Fala Eu já sou indisposto já Não tem problema não Pode deixar que eu vou Me acertar Então Se eu ver alguma coisa errada Eu vou gritar Eu vou falar Ô xe campeão Tu tá certo Tá errado Vamos lá falar com o cara Vamos resolver Porque eu não vou Ah pra mim É bom Pro outro eu vou fazer E o que acontece Muito no jiu-jitsu Muito Muito no jiu-jitsu O cara vê a sacanagem Fala Não pô Vou brigar com os caras Os caras vão ficar putos É tem isso Mas tem muito Sim Aquele velho bairrismo Que a gente conhece bem Então Isso realmente é uma coisa Talvez Que não tão positiva Do nosso negócio Mas enfim A gente anda um pouquinho Mais a fundo Ali na cabeça Do humano O humano tem Esse negócio Isso tudo Isso tudo Faz parte Do ser humano Faz parte Tudo isso Faz parte Mas Voltando inclusive Pra essa coisa Do papo Da ferramenta do jiu-jitsu E uma outra discussão Talvez Queira trazer Você lembrou Da questão do sonho Até virar realidade E usando o Carlinhos Como exemplo A gente sabe Da dificuldade Você falou um pouquinho Porra Foram muitas dificuldades Até chegar No ponto Que chegou E Tem uma coisa Hoje Você falou também Da evolução Do jiu-jitsu E algumas conversas Em relação a isso Na forma De ensinar Talvez a gente tenha Vindo de uma geração Que era mais Na base da porrada Eu chamo jiu-jitsu peneira É Exatamente Joga todo mundo Quem sobreviver É bom Isso E hoje tem Um amadurecimento Um tratamento Especial Não digo especial Mas uma forma De repente Uma metodologia Mais bem estruturada Mais bem planejada Mas aí tem um outro problema Isso que eu ia falar Então Não sei se é isso Mas A tua visão Por que Por que eu estou falando isso tudo Porque Eu acho Que Essa dificuldade Que a gente tem Ao longo do processo Ela tem que existir Exatamente E eu até vi Eu tenho uma conversa Contigo também Você falou até Em relação ao teu filho Ele tem que passar Para um lado É Mas eu Hoje Se eu pudesse Eu não teria sido O professor dele Que é muito difícil Você Hoje a gente é 100% Mas poderia ter Feito com que A nossa relação Pai e filho Tivesse Ficado ruim Porque eu queria Cobrar dele Igual eu cobraria De qualquer um Só que Eu era o pai E ele não conseguia me ver Quando era para ele Me ver como professor Ele me via como pai Quando era para ele Me via como pai Ele me via como professor É É uma relação difícil Muito difícil Então se eu pudesse Hoje Tanto é que hoje Quem dá aula Para o meu filho É ele Ele sofre O que eu sofri Para tu aprender Meu filho menor Ele que dá aula Porra Mas o moleque É isso aí Parabéns aí Pelo que tu fez Eu passar agora Tu aprende um pouquinho Vê se você consegue Entender O problema Da metodologia Que inventaram Tá O jiu-jitsu Que deu certo Para mim E para você Foi um O jiu-jitsu Que eles querem Aplicar no seu filho Hoje É outro É o jiu-jitsu Tudo pode Isso Vamos tacar a bolinha Um no outro Vamos pular o cone Mas isso aí É o jiu-jitsu Para manter a mensalidade Paga O jiu-jitsu real Ele não precisa ser O peneira Ele não precisa ser O porrada Ele não precisa ser Mas ele não pode ser O comercial total A gente precisa De um equilíbrio Como tudo na vida Exatamente Tudo na vida O que acontece Mais uma história Sempre aparece uma história Eu nem termino a história O que acontece Quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu te falei Que eu passei muita dificuldade Para ter aluno Porque eu queria ensinar O jiu-jitsu de verdade E o jiu-jitsu de verdade Ele demora Uma semente É Que demora De terminar Por quê? Porque você precisa fazer Com que De dez Um vai se apaixonar Então tu demora De cem tu pega dez De mil tu pega cem Então demora E aí Eu vi algumas academias Não vou citar nome Para não gerar problema Mas a galera que acompanha sabe Algumas academias Fazendo jiu-jitsu Molengão Graduação de qualquer Atendeu a classe Participou da classe Tantas vezes na semana Isso Ganhou a faixa Independente do Do seu aprendizado Da sua evolução Ele pega a faixa Deixa eu te parar aí Porque eu acho que Esse é um tópico E aí De repente Sua opinião sobre isso E o porquê Que talvez isso Também faça sentido Até De repente Não vou falar nome Mas Eu vi Ele dando essa explicação E fez sentido Se você Você é o professor Tá Você E esse aluno Atendeu a sua classe Esse Esse tempo Todo Você não acha Que Ele tá Pra Então Tá entendendo Porque é o seguinte Aí eu vou chegar nesse ponto Porque se ele não tiver De repente a culpa é sua Exatamente Mas eu vou chegar Vou falar o porquê Mas o problema É que essa Essas academias Pegaram o tempo mínimo Que a BJJF Colocou como Colocou como Mínimo Sim E botou como Todo mundo Na minha academia Eu falo assim Você tá vendo esse tempo mínimo Esse aqui é o Roger e o Bochecha Esse aqui é o Roger Finalizando todo mundo Ele vai ficar aqui Você Vai ter que lutar muito Pra tentar E eu acho que você não vai conseguir Entendeu Então E é o seguinte Eu não posso Ter um tempo Igual pra todo mundo Sim Você não aprende igual a mim Ele não aprende igual a você E eu sempre vou tentar Tirar o máximo de você É claro que eu vou ver Um tempo assim Esse garotão Ele não vai mais que isso As vezes ele é pior Do que o outro Pegou a faixa mais rápido Do que o outro Porque eu já atingi O máximo dele Então Essa é a minha visão Agora quando o cara Tenta Vender esse Jiu Jitsu Igual pra todo mundo Eu E tem até Tem até o O slogan Da Grace Barra É Jiu Jitsu Para todos E eu falo A única coisa Que eu aprendi Jiu Jitsu É que o Jiu Jitsu Não é para todos Jiu Jitsu É pra pessoas especiais Eu adoraria Que fosse para todos Mas o Jiu Jitsu É pra pessoas Muito especiais Especiais De ser guerreiro Perseverante Do Jiu Jitsu Verdade Jiu Jitsu Verdade Jiu Jitsu De ninguém De mentira Jiu Jitsu Que eu acredito Então Cada um vai ser avaliado Pelo seu desempenho Não pelo tempo Que você foi na aula Porque eu falo Para os meus alunos Você pode vir aqui Na aula E você pode Dar o gás Ou tu pode ficar De mamãezada Aí também Fingindo Então Atender a aula Não quer dizer Que você está Travendo direito Então isso aí É uma coisa Que eu já faço Mas é lógico Que se o cara Aí eu vou Em outra história Aí o cara Que faz teste de faixa Sim O teste de faixa Foi criado Pela federação Para quê? Para o cara Que dá aula Levar na federação Para os caras avaliarem ele Ok Aí beleza Hoje não existe mais Por quê? Se você Tem autorização Da federação De graduar Se você dá aula Para ele todo dia E você acha Que ele está pronto E ele não passou no teste Quem não passou no teste Foi você Sim Foi um pouco Que eu falei Exatamente Só que Não existe um número correto Tantos meses Para um Não não Cada um Vai Você dá aula Você sabe Tem um O cara que vem Os mesmos tantos E um cara evolui muito E o outro não Sim Por quê? Um dá o gás O outro não dá O outro se dedica O outro faz um extrazinho O outro dá uma malhada Então você não vai conseguir Botar no mesmo saco Todo mundo É E talvez até a questão Da faixa Ela tem Nem sempre A avaliação De você por performance Lógico que não Por que eu acabei de falar Eu vou arrancar o máximo De você Às vezes Às vezes eu vou dar A faixa roxa Para tu Que eu falei Consegui o máximo E o outro cara azul É muito melhor que tu E meus alunos Ficam bugados de cabeça Eu falei Não é o quê Eu acredito que tu pode mais Então isso Aí Voltando lá O negócio da academia Que eu demorei muito Eu cheguei Eu falei para meus alunos Assim Ah Mas pô A academia está vazia Eu falei assim Porque eu estou ensinando Jiu-jitsu de verdade Se eu tiver que dar faixa À toa E parar de dar aula de jiu-jitsu Eu fecho Vou virar hambúrguer E dou aula Na minha academia De jiu-jitsu de verdade Aí Nessa época Ainda era tido Como impossível Você dar um jiu-jitsu de verdade E ganhar dinheiro Hoje a minha academia É Cheia Dá uma grana Não perde para quase ninguém Em número de alunos A no SESC A academia Renzo Grace Que é um absurdo Essas coisas assim Que é fora da curva Mas dentro da normalidade A minha é top O jiu-jitsu é de verdade Eu tenho vários coroa Competindo Duríssimos E hoje Hoje eu tenho mais sucesso Do que a vizinha Que dá o jiu-jitsu de caô Vai na minha academia Tem sete faixas pretas Treinando Cinco marrom Aí eu vou te explicar Por que você fez isso? Porque eu não conseguiria Entrar lá Se eu visse um montão De faixa branca Pagando Saindo Pagando Saindo Pagando Os faixas brancas Na minha academia Eu nem cumprimento Eles são De uma aula separada Nem cumprimento Porque eu não estou lá Na aula Mas eu não fico lá Bajulando A hora que ele ganha O direito de vir Para a minha aula Ele vem me cumprimento Prazer e tal E aí se ele virar Na aula Ele vira Eu tenho uma dita Na minha academia Ninguém nunca sabe Qual é a diferença Mas quando tu se inscreve Tu não é aluno Tu é cliente Em algum momento da vida Você pode virar aluno Mas só eu vou saber Se tu é meu aluno Ou meu cliente Eu aqui Viro a chaval Esse cara aí Vira o aluno Ele é O outro é cliente Tem cara que é cliente Pro resto da vida Pela forma de agir Pela forma de Sim Então todo mundo Sabe lá Aí eu criei Aí eu criei Uma cultura Da minha academia Na minha academia Ninguém vai visitar Essa academia Ao redor Ninguém vai visitar A minha academia O cara fala assim Não, lá é foda Lá é foda Lá não dá Então eu criei uma cultura E eu não quero ninguém envolvido Eu não quero ninguém Eu não me misturei com ninguém Eu cheguei lá Menor que todo mundo E hoje eu sou maior que todo mundo Então eu criei uma cultura Na minha academia Já tem Na minha academia Não tem open match Não vai lá ninguém Pra você treinar um dia lá Mas por que isso, por exemplo? Porque eu não quero ninguém Na minha academia Eu quero meus alunos lá Se for meus amigos Se tu for lá Vai ser bem recebido Vai Ninguém que eu diga É ninguém O cara falou Ah, vou lá fazer um Não, não vai Fica na tua Porque a minha Não precisa de ninguém lá Eu tenho a minha rede De amigos Que agora a gente montou O time Ring Sim Aí todo mundo da Ring Pode ir lá de graça Tem os meus amigos Pessoais que podem ir lá De graça E o cara que é lá um dia Ele paga 60 dólares Um treino Ah, é muito caro Exatamente Eu não quero você lá Eu não quero visita Nunca precisei Nunca precisei visitar Ah, tu é muito cabeça fechada Infelizmente sou Infelizmente eu tenho o meu jeito E respeito quem gosta Legal Quem faz Legal Mas eu não quero Eu já tenho uma rede De umas 150 academias No mundo Que é a minha A minha academia Que eu A minha A Ring Que é o meu time Eu vou querer mais de 150 Eu não preciso de 150 Agora Se alguém chegar na minha academia E bater em todo mundo Eu vou falar assim Procura uma academia melhor Mas isso não aconteceu ainda Então Eu não estou preocupado com isso Se é o meu jeito Agora Se eu sou seu amigo Se você é o meu amigo A gente vai treinar junto Se o amigo do meu amigo Vamos treinar junto Agora O cara do nada Fala assim Vou lá pra ver qual é Aqui não Até vai Pagar os 60 Que é geralmente Eles não querem E vai tomar uma coça E não vai voltar nunca mais Geralmente Então Eu não conseguiria Chegar na minha academia E ver um montão de bunda mole Eu não conseguiria Sabe o que ia acontecer? Eu ia sair da academia Pegar o dinheiro Ia fazer outra coisa Ia fazer snowboard E eu não queria isso pra mim Eu tenho orgulho Todos os faixas pretas Que vão na minha academia Meus amigos das antigas Eu falo assim Porra A galera adora Fico todo orgulhoso Que eu consegui Juntar duas coisas Que até um tempo atrás Era impossível Tem umas academias Que tem um time de competição E a molenga do lado O meu é a coisa só A minha é a coisa só A minha é todo mundo E aí tu fala assim Tu poderia ter mais dinheiro? Talvez Mas eu acho difícil Se eu fizesse molengão Eu poderia Eu fiz uma vez Um curso de arte marciais Lá no começo Quando eu ainda tava aprendendo Que o cara falou assim Criança Não faz sparring Eu falei Eu explodo essa porra aqui toda Eu nunca mais dou aula de jiu-jitsu Se eu não botar uma criança No sparring Que eu acho O melhor aprendizado Que eu te expliquei lá atrás Aprende a ganhar Aprende a perder É a maior confiança Aí o cara botava as crianças Pra ter manopla Eu falei assim Rasguei o curso na hora Falei Não quero mais Então eu não posso mudar O meu jeito Por exemplo Jiu-jitsu que funcionou pra mim Pra melhorar a minha vida Se eu Modificar ele Sem convicção De que é melhor Só pra ganhar dinheiro Por exemplo Uma outra coisa Na minha academia Que eu fiz uma regra Na minha academia Ninguém paga Por faixa Nem por graduação Nem a faixa A faixa tá inclusa No programa Eu também faço assim Tá no programa A faixa Não é Ah me paga a faixa A faixa tá incluída No programa Você paga a mensalidade Tá incluída Vou te explicar o porquê Final de ano Nós dois aqui Aí tu fala Porra Doido pra viajar Meu dinheiro tá curto Porra Ele não tá pronto ainda Pra faixa azul O que que acontece Rapidinho Ele fica pronto Então eu Pra não cair Nessa armadilha Que eu mesmo É criar pra mim O que que eu fiz Não Tem dinheiro Envolvido em faixa Então eu não dou Mesmo em problema Teve um aluno meu Falou Pô se tu não me der A faixa Eu vou sair Eu falei Então irmão A partir de agora Eu vou te pedir um conselho É melhor tu sair Porque acho que tu nunca mais Vai ganhar uma faixa Na minha mão Então criei uma regra lá Qualquer pessoa que fala De faixa Pra comigo Ah quando Não é por nada não Falou de faixa Ela vai pegar Seis meses Depois do dia Que eu achar Que ela tá pronta Então se ela fosse pegar amanhã Fala amanhã Eu vou dar uma faixa pro cara Aí ele fala assim Professor Tu tem uma pergunta aqui E eu não preciso mais Falar isso agora Os alunos falam Um pros outros É a cultura Eu não tenho mais Que dar anúncio De ah O cara fala Nunca fala de faixa Nunca Uns falam Pô É cultura Então eu não preciso mais Me envolver nisso Então o criança Eu queria ter Minha academia Provavelmente é única Só tem aquela ali Daquele jeito ali E as pessoas falam Não Meu filho mesmo Falam Não Mas tu é muito Tu não ouve ninguém Eu falei Justamente Lá atrás eu não quis ouvir Não é agora Depois de velho Que eu vou ouvir Entendeu Eu falo pros caras assim Antigamente Mas tu é muito intransigente Quando eu era Fodido Que eu não tinha dinheiro Pra pagar a conta de luz Eu era intransigente Agora que eu tô com a merda aqui No bolso Eu vou ouvir os outros Tá entendendo Então se você me convencer Com argumento Se você me explicar Que Por que que isso aqui É aqui E falar Vamos trocar E eu falar Porra Me fez pensar Eu troco Agora troca Porque tá todo mundo Trocando Aí eu vou falar Não agora Agora eu vou ficar Só pra provar Que Tá entendendo Eu sou meio assim E se eu já fui assim Minha vida inteira Porra Agora depois de velho Eu vou trocar Não vejo dessa forma Eu não sou intransigente É que eu acredito Aí é a porra da confiança Fui muito confiante demais Agora eu tô confiante demais Então eu gosto muito de mudar O que eu tô fazendo certo Vem umas pessoas Que falam assim Ah vamos fazer um marketing Na tua academia Eu falei Pô Meio complicado Pra você mudar Já dizia Filósofo no cabelinho Cavalo velho Não aprende a marchar E graduação Você chega a fazer Essa graduação Do Então É Antigamente eu fazia Um Churrasco E tinha graduação Aí todo mundo ia Aí eu falava Não vou graduar ninguém Aí não graduava ninguém Esperava Aí agora eu graduo assim Da minha cabeça Da minha loucura Às vezes o meu filho fala assim Pô Aquele cara ali tá um tempão Falei Tá Tá porque merece Deixa mais um pouquinho Então todo mundo que vai pra lá Mas é o que eu tô te falando Lembra que eu te falei Nos Estados Unidos Na largada Você já é avisado Que você vai ter que dar teu jeito Na minha academia Na assinatura Eu falo assim Se quiser faixa rápida É melhor ir pra outra ali Aqui O negócio é bem complicado Então Não tô enganando ninguém Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que a faixa preta lá é difícil Todo mundo sabe Minha mulher levou Minha mulher levou Se eu não me engano Doze anos Treino todos os dias Ela só parou por duas gravidez Treino todos os dias Nesses doze anos Foi a forma que eu acho Porque eu falei Se eu der moleza pra ela Ninguém vai levar eu a sério Eu dando dureza pro outro Meu filho Campeão mundial Na faixa colorida Top de todas as categorias Que disputou Demorou tanto Todo mundo demorou Então é igual Lá é igual pra todo mundo Não tem o meu filho mais novo Meu filho mais novo Ele começou a treinar Com três anos Então dentro da Na graduação de criança Eu vou por tempo Que a IBGEF criou lá A faixa cinza e branca A cinza A cinza e preta Uns graus amarelos O grau vermelho Então Dentro da normalidade O meu filho Ele é o único Que ele já tem oito anos Ele treinou Já treina cinco anos Ele é a faixa cinza e preta ainda Por quê? Porque ele tende a competir Então ele não pode ficar sendo do graduado Porque eu não puxo ele pra competição Mas ele gosta Então eu falei Filho, quem é da competição? Aí teve um outro aluno lá Que veio e falou Por que ele não pega? Por causa de ar Também não quero Então eu falo assim É do pai Você quer? E uma vez eu falo com o pai Eu falei Não, eu queria dar uma segurada nela Que ela vai competir Não, ela não vai Toma a faixa Deu tempo lá Então Mas eu tenho que cortar na carne Quando você é um líder Sim As pessoas vão te respeitar Da forma que você faz Contigo Não com os outros É que tudo pros outros é mais difícil Pra tua família é mais fácil Tem uns faixas pretas aí Que pô Aí as mulheres ganham As filhas ganham Faixas fáceis Sem treinar muito Não tem como levar a sério Eu não tô falando que tá errado não Mas ao meu ver Tudo isso que eu tô falando aqui pra você Não é certeza absoluta não Isso é minha visão É a forma como você enxerga E eu vejo Pode ser que esteja errado Até acredito Eu mesmo acredito que esteja errado Mas eu prefiro continuar no meu errado Do que o certo dos outros Então são coisas difíceis Na vida a gente vai mudando com o tempo A gente vai ficando mais velho As coisas vão se adaptando Tu vai se moldando E aí chega um ponto Que tu fala assim Aqui deu pra mim Não vou me moldar mais do que isso que não Ah, mas tá tudo certo Não critico ninguém Não acho que ninguém tá errado Eu Depende do que tu acredita Se tu acredita Se você faz de coração Se o cara faz desse jeito aí O jiu-jitsu mamolengo lá De que se ele acredita que aquilo faz bem pras pessoas Eu tô com ele Agora se ele faz pela grana Aí eu não respeito Tudo que você faz pela grana Não funciona muito pra mim Porque você sempre vai seguir a linha do dinheiro Você nunca vai ter o ideal Você tá quase enganando também as pessoas Porque o teu objetivo no final não é aquele Você tá se enganando Sim Você Quando você sabe que tá fazendo errado pelo dinheiro Você tá se enganando Mas você começa a se catequizar Se convencer de que tá certo Não, mas é que Pô, mas também, né Igual tu falou Ah, mas se você não ensinou O cara não merecia aprender E aí você começa a Achar Achar brechas pra se achar certo Exatamente São coisas difíceis Isso que eu tô falando aqui Não é fácil não Pra você se entender Você sozinho aí Você com a tua cabeça Você se entender é difícil Imagina entender com os outros Você primeiro precisa acreditar 100% no que tu faz E aí você dá o passo à frente Tá, aí vão vir críticas Se você acredita médio Tu já começa a se duvidar de você mesmo Cara, ele seca Aí a coisa começa a desandar Porque aí você começa a perder o controle Do teu negócio ali E eu sempre falo pro meu filho Eu falo assim Cara, você como líder Os caras te seguem Se você te tubiar Se o cara vê que tu é fraco Ele para de te seguir É melhor você como líder Tomar a decisão errada Do que tu não tomar a decisão Sabe quando o cara chega Baixa e fala Mão, agora aqui Dá o racha Aí tu dá o racha E ele já resolve Aí depois você fala assim Ih, fiz de merda Deixa eu ajeitar isso Mais ou menos Não, não, não sei Não sei Ninguém quer seguir Um cara que não sabe Todo mundo quer seguir Um cara que tem certeza Até a merda que ele está fazendo Ele tem que ter certeza Da merda que ele está fazendo Não dá pra ele ir No meio termo, entendeu Essa é a minha visão De líder Como Na minha academia É do jeito que é Tem gente que se adapta Tem gente que não E estamos Estamos no direito De quem gosta fica Quem não gosta sai E eu nem fico chateado Com quem sai Eu falo Ah, não é pra tu mesmo Seguir não é pra tu Tá maneiro Vai, vai Procuram E eu torço pra que o cara Continue treinando Que ele ache um lugar Que ele se adapte Que ele consiga fazer Do jeito dele Que ele ache que é certo Porque às vezes O negócio que eu falei Eu, na maioria das coisas Que eu falo Eu acho que eu estou errado Mas eu vou ficar com o meu errado Por um pouquinho Até eu ter certeza De que está errado Acredito muito nisso Irmão, muito bom Muito boa a conversa E Essa sua personalidade Forte, né Que eu acho que E aí Quando a gente Tem gente que não gosta E tudo bem Não, é isso Mas é isso Inclusive é a confiança De você Confiar em você mesmo Como você falou Eu acho que você fala muito isso De você Confiar Eu acho que ter paixão Uma outra coisa Muito importante E seguir O caminho que você acredita Uma vez eu tive uma discussão Com um cara E o cara falou assim Pra mim Esse teu jeito Ainda vai afastar As pessoas de você Eu falei assim Tu pegou no ponto Irmão Já pensou Se é isso que eu quero Já pensou Que esse meu jeito É pra afastar Essas pessoas Que tu acha Que eu quero Estar perto Estar longe Né Se eu estou fazendo Esse jeito É justamente Porque o cara Fala assim Esse aí Eu não quero Estar perto não E essas pessoas Que eu não quero Do meu lado também Então É a vida Não vai agradar Todo mundo Tu sabe disso Tu é um cara Experiente Já tentou agradar Todo mundo Já viu que não dá Por mais que você tente Você não consegue É verdade E no final Do meio pro final da vida Tu começa a entender Que por O que vale mesmo São os amigos Que você Fez Os As pessoas que Tiveram ao seu lado E não vão ser muitas Porque É difícil Você bater Casar Tudo Acreditar Sim Nas mesmas coisas Respeitar O outro É igual eu falo Eu tenho as minhas convicções Mas eu acho Que você tem Todo o direito De discordar de mim E você tem Todo o direito De pensar diferente Você não tem o direito De querer que eu Pense igual você Eu acho E muitas vezes Eu falo Por exemplo Hoje A minha filha Tem um Eu não vou nem falar Meu pensamento político Mas a minha filha Tem Um pensamento diferente As pessoas sabem Que eu A ver se soltam Os negócios Eu não gosto muito De falar política Mas eu tenho O meu lado político Eu acredito numa coisa E tal E a minha filha É totalmente O oposto Totalmente E eu falo pra ela Você tem o direito De ser Por mais que eu discorde Você tem o direito De ser Mas eu gostaria Que você estudasse Pra entender O que você tá falando Pra você poder Tá baseado Em alguma coisa E tu puder E que se você pudesse Me explicar O porquê Tu chegou nesse pensamento Entendeu Mas Então Se eu não conseguir Na minha casa Pra minha própria filha Convencer ela De pensar igual a mim Como é que eu vou querer Convencer outra pessoa Que eu não tenho Nem convívio Então Não tem nem essa expectativa Nem tem essa esperança De convencer ninguém A nada Mas Respeito todo mundo Mas respeitar Não quer dizer Que eu concorde Mas eu respeito E principalmente Eu acho Que todo mundo Tem o direito De pensar diferente Isso é uma coisa básica Que eu acredito Que aprendi também lá Antigamente Eu achava Era mais Não, não Eu já fui muito mais Hoje eu já sou Mas continuo sendo Coerente com o que eu acredito Que eu não posso Chegar aqui E falar uma coisa Pra você E descer ali E falar outra coisa Totalmente oposta Pro outro O negócio Falou a personalidade Eu gosto de lidar Pessoas igual a mim Irmão Teve um problema comigo Passa a mão no telefone Me liga Fala Isso Vai se resolver Vai se dar bem Agora tu vai falar Pra uma outra pessoa Pô cara Pé de pano Falou Que falou Que não sei o que Aí a coisa vai E aí eu Também não quero nem Gastar tempo Em te explicar mais Já entendi Ele quer o lado dele Deixa ele pra lá E bora pra frente Hoje em dia Eu tô gastando muito Eu prefiro gastar Muito mais tempo Com pessoas Que estejam ao meu lado Que eu vou gastar tempo Em premiar essa pessoa Por querer estar do meu lado Por querer brigar Pra pessoa que saiu Eu gasto a energia Por exemplo Às vezes eu saio da minha casa Dirijo 5 horas Pra ver o gordo Falar Dirijo 5 horas Vejo o gordo Passo um dia com ele Treino na academia dele Às vezes eu conto com o soccer Então eu gasto a minha energia Pra estar com as pessoas Que querem estar ao meu lado Ao invés de falar assim Fulano Pô Não veio Fulano Pô Não veio me visitar Não veio Porque não quis Se não quis É porque não quer Então bora pra frente Não é fácil Você entender tudo isso É um processo de vida Que você vai vivendo Tomando na cabeça Errando Acertando Fazendo Então E vivendo E vivendo Experiências Como você falou A única coisa que ele não vai tirar de você São as experiências Então meu irmão Sou muito grato Pelo seu tempo E energia que você colocou aqui Eu te falei Isso aqui pra mim não é Não é trabalho Não é Bacana conversar contigo Trocar ideia A gente trocaria ali Tomando um açaí A mesma ideia Exatamente Foi gravado E mais gente vai poder ver Aprender Ou então até não gostar também Tem galera que não gosta Maluco Não tá certo Ainda tem como agradar Todo mundo Boa aí irmãozão Obrigado Obrigado pelo seu tempo Vamos fazer de novo Porque porra Tem certeza que tem muita história Pra contar De repente a gente abre um outro inglês Sempre aparece uma história História que eu não falo Se contar um livro Porra Vai ser complicado De escrever esse livro Boa Obrigado Valeu Tchau Tchau